Deputado Dalmo Ribeiro, Deputada Beatriz Serqueira, Deputado Zé Reis, Deputado Gustavo Aladares. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina-se à realização da Assembleia Fiscaliza, que é processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado, nº 99, de 2019. Por ele, os secretários de Estado e os dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente a reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição do Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão de suas áreas, com destaque às ações adotadas para o enfrentamento da pandemia COVID e seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência agradece a presença do secretário Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, também de André Luiz Moreira dos Anjos, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. 1. O secretário de Estado de Saúde, senhor Fábio Baqueretti Vitor, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa nº 2.711, de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição e todos os demais parlamentares também por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Cada interpelação à autoridade estadual, disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou, disporá de dois minutos para as suas considerações finais. No decorrer da reunião, os deputados e os deputados poderão apresentar na Comissão de Saúde, através da plataforma, se legis ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. Passo a palavra ao secretário Fábio Baqueretti Vitor, pelo prazo de até 20 minutos, para a sua exposição inicial. Bom dia, deputado, presidente, cumprimento a todos em seu nome. Eu tenho uma apresentação, se pudermos colocar para ilustrar a minha fala, por favor. É um prazer estar aqui, uma oportunidade também de prestar contas para a Assembleia e falar um pouquinho sobre o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, gente. Obrigado. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, o relatório dos quatro primeiros meses deste ano, o desempenho. Então, em relação ao desempenho físico, as metas. Então, conseguimos resultado satisfatório em mais da metade dos casos. E o resultado crítico em apenas 3%, os quais traremos aqui na prestação de conta. E no desempenho orçamentário, nós tivemos aí 39% de resultado satisfatório e 36% de resultado crítico, muito relacionado à pandemia. Tivemos, obviamente, que dedicar muito à execução orçamentária relacionada à pandemia. E agora, com essa melhora da situação, para a gente poder evoluir nas demais políticas. Por favor. Então, na ação Rede de Gerenciamento de Risco e Proteção à Saúde Humana, tivemos um resultado, a meta nós atingimos, mas em relação ao desempenho orçamentário, foi crítico, porque houve a necessidade de remanejar créditos orçamentários e atender a publicação da resolução 7.488.2021, sem impacto na execução física da ação. Ou seja, atingimos a meta sem atingir o desempenho orçamentário. Por favor, próximo. Em relação à rede de vigilância, condições crônicas, em relação ao desempenho orçamentário, os valores não executados para aquisição de medicamentos se referem ao fato do processo de compra ocorrer de acordo com o consumo. E nesse bimestre, a necessidade foi inferior ao planejado. Então, como a demanda reduziu, a execução orçamentária também reduziu. Próximo. Em relação também à vigilância às emergências de saúde pública, parte dos valores não executados se refere ao orçamento destinado a diárias e passagens devido a poucas viagens. Pandemia. Reduzimos as viagens por causa das limitações e, por isso, não executamos o previsto. Pode passar. Em relação à vigilância sanitária, em relação à meta financeira, ficou abaixo do programado, devido à não realização de expensões programadas pela limitação pela Covid-19 e a redução das visitas, uma vez que os critérios sanitários não permitiam. Pode passar. Em relação à inova e qualifica SES, em decorrência das medidas de prevenção, enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus, não foi possível efetivar todas as ações educacionais. Então, mais uma vez, pelos protocolos sanitários, nos impediram de fazer visitas e capacitações presenciais. Pode passar. Está ruim, não é? Pode ser. Obrigado. Ah, fica melhor. Obrigado. Em relação à promoção e fortalecimento da participação do controle social na área de saúde, em virtude da pandemia, não implantou os colegiados regionais, também pelas dificuldades dos critérios e das limitações de vigilância. Próximo. Abastecimento de medicamento. A meta foi alcançada, foi alcançada, mas em relação ao desempenho orçamentário, financiamento componente básico no âmbito da atenção integral à saúde, que utiliza recurso federal, não houve aquisição de medicamentos por parte da SES, porque não houve demanda pela SEJUSP. Pode passar. Estruturação da assistência farmacêutica, conseguimos atingir 100% da meta, e o monitoramento e validação dos indicadores foi interrompido durante o período de calamidade, impactando na liquidação dos valores correspondentes ao incentivo de custeio da rede farmácia de Minas. Pode passar. Apoio ao fortalecimento da rede de atenção psicossocial. A área técnica está em fase de validação de resultados dos indicadores das duas resoluções, que foram planejadas e publicadas até o presente momento deste ano, impactando no repasse de recursos. Próximo. Saúde em rede. O início do projeto foi adiado devido ao agravo da pandemia, mas já estamos, já iniciamos já em algumas regiões. Então, foi adiado uma vez que a onda roxa não permitiu, então, as idas aos locais para o lançamento do programa. Próximo. Então, apuração do cumprimento limite mínimo. Então, total de receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais, R$ 54.205.490.257. Previsão de despesa mínima a ser aplicada é o 12%. R$ 6.504.658.30,84 centavos. Pode voltar, por favor. Então, em quatro meses, conseguimos já empenhar 4,35% com uma expectativa de, sem dúvida nenhuma, conseguir empenhar os 12% no ano. Pode passar. Então, os projetos de leis e requerimentos. Pode passar, por favor. Então, enviados pela Assembleia, 612 projetos de leis, já respondido 570, 93% respondido. E todos os que faltam estão ainda no prazo legal para a resposta. Requerimentos, 399, 357 respondidos, com 89% de demandas atendidas. Também os que restam, também no prazo legal para a resposta. Então, os projetos e programas. O Valor a Minas, a nova política hospitalar do Estado de Minas, irá substituir o ProOSP. É uma mudança de paradigma dividida em três frentes. Hospitais Valor em Saúde, Hospitais Plataforma e Novos Prestadores. Pode passar, por favor. Então, o Valor a Minas é uma mudança clara da forma de incentivar a assistência hospitalar, uma expectativa de criação de linhas de cuidado, utilização de hospitais de média e alta complexidade, de forma mais eficiente, ou seja, a gente vai fazer linhas de cuidado, dando um exemplo do AVC. O paciente é atendido em um hospital de alta complexidade, mas depois que ele precisa de uma recuperação, ele vai para um hospital plataforma, que se chama hospital de transição. Então, os hospitais de pequeno porte, hospitais que ficam em municípios menores, que hoje têm uma ocupação baixa, ele participará, então, da linha de cuidado e o leito vai girar dentro dos hospitais de alta complexidade, média e alta complexidade. Isso é um dos exemplos. E são classificados entre hospitais referência micro-regional, macro-regional e estaduais, e o recurso, ele é proporcional aos indicadores de entrega de valor, ou seja, qualidade e produção. Então, é uma forma de dar o recurso para o território. Então, territórios que precisam mais de recursos receberão mais. Isso é um incremento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano de custeio do governo do Estado aos hospitais do Valora Minas. Então, estamos na fase de transição entre o PROOSP e a nova política hospitalar, que será válida a partir de novembro. Pode passar? Então, como eu falei, são três categorias e os novos prestadores e novos vínculos serão fundamentais para que a gente consiga reduzir a fila de cirurgias em especial, especial que vem aumentando com a pandemia. Já voltamos a liberar as cirurgias eletivas, de forma paulatina, muito limitado ainda ao reabastecimento do kit de intubação, que já está numa situação melhor. A Secretaria vem fazendo compras recorrentes deste insumo e esses novos prestadores, novos vínculos, será fundamental para que a gente, pós pandemia, ou pós esse momento crítico, consiga tirar aí esse acumulado de procedimentos que está acontecendo no Estado durante a pandemia. Pode passar? Saúde em Rede, outro projeto. Esse Saúde em Rede é um projeto muito importante para quem conhece bem o SUS. Ele que permite que o cidadão, que o paciente, ele não seja jogado na rede do SUS. Então, há uma criação de um vínculo entre a atenção básica, a atenção especializada, ambulatorial e hospitalar de alta complexidade. Então, é uma forma de se mudar o processo assistencial de todo esse caminho em que se consegue o paciente iniciar e terminar um tratamento e não seja estratificado toda a assistência que ele recebe durante a doença que ele está tratando. Então, é uma mudança de processo muito importante. É um legado que fica por gerações. Não é nada físico, não é um novo hospital, mas é algo que muda. E quem conhece bem as diretrizes do SUS, é exatamente o que o SUS tem como base, que é a integralidade do cuidado, a equidade do cuidado. E é um projeto que já foi lançado em algumas regiões do Estado. Estive em Uberaba na semana passada lançando na região do Triângulo Sul. Estive também em Patos de Minas, mês passado, lançando na Noroeste. Temos o piloto no Jequitinhonha, que foi o primeiro local que recebeu hoje. A Saúde em Rede é um projeto vinculado ao PROAD SUS, que chama Planifica SUS. Aqui chama Saúde em Rede. O Estado de Minas é o único Estado que tem mais de duas regiões com esse projeto. Mesmo com a pandemia, estamos conseguindo caminhar com isso. Próximo, por favor. Então, esses são os ganhos, as consultas mais resolutivas, maior satisfação do usuário, menor número de internações, utilização eficiente dos recursos, sem desperdícios e rede de atenção estruturada para atendimento à população. Próximo. Aí mostrando também esses cinco pilares, pode passar. O SAMU regional. Então, 100% da população coberta pelo SAMU é o projeto estratégico da Secretaria com o governador. Obviamente, a atenção pré-hospitalar, o atendimento pré-hospitalar é fundamental na redução das mortes e complicações evitáveis. Reduzir o tempo de resposta, aperfeiçoar a prestação pré-hospitalar. Então, em execução, SAMU Leste do Sul e Noroeste. Início das tratativas já com SAMU Centro e Triângulo do Sul, além da manutenção do SAMU regional nas demais macro-regiões. Pode passar. Cenário de Covid. Não tem como não falar de Covid, especialmente ao quadrimestre. Mais de 1.788.000 pessoas estão, casos que são confirmados com a doença e quase 46.000 óbitos confirmados. 2.071 casos nas últimas 24 horas e 36 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Pode passar. Essa curva é importante. Nós temos aí em laranja o aumento da incidência. Vamos observar que essa incidência está muito próxima do final de março, início de abril, a época da onda roxa. No entanto, o número de óbitos caiu e está num platô agora. Então, pode passar. Só que nós temos um bom motivo para acreditar que estamos vivendo um momento bem diferente de março e abril. Em azul, nós vemos casos leves de Covid e em laranja, casos graves e em vermelho óbitos. Estamos percebendo que, apesar da incidência alta, o número de pacientes graves não acompanham essa tendência. Isso mostra eficácia da vacina em relação a casos graves, demonstrando que a doença continua propagando, mesmo em vacinados, ele não é 100%, mas para casos graves ele tem uma eficácia muito alta. Então, mesmo com muitos casos, nós estamos vendo um número de pacientes graves caindo. Hoje temos menos de 90 pacientes aguardando e com essa mesma incidência há dois, três meses, nós tínhamos mais de 800 pacientes aguardando o CTI. Isso mostra a eficácia da vacina. Pode passar. Um olhar de todo o Estado. Em superior à esquerda, em laranja, a incidência, mostrando que estamos no momento de platô. Em azul, nós vemos as notificações, também mantendo um platô. Ou seja, estamos no momento de platô de casos. A ocupação superior à direita mantém a ocupação próxima de 80%. Em inferior à direita, esse gráfico mostra o número de pacientes aguardando leitos e vem caindo sistematicamente. Pode passar. Então, 75% de leitos de UTI Covid ocupados. Semana passada era 78%. Estamos ainda abrindo leitos, mesmo com essa queda. O compromisso nosso é manter aí nos próximos meses os leitos financiados pelo Estado. O governo federal é um pouco lento na habilitação e o governo do Estado vem bancando com recursos próprios, abertura de leitos, tanto de CTI, quanto de suporte ventilatório e leitos clínicos. E enfermaria 76%. Pode passar. Então, hoje, 70 pacientes aguardando leito de terapia intensiva. Esse número, para vocês terem noção, tem meses que a gente não chega em tão pouco paciente aguardando leito de terapia intensiva. Mesmo com incidência alta. Isso mostra que a vacina é eficaz. No entanto, estamos mantendo os leitos financiados e estamos abrindo mais leitos nas próximas semanas, na expectativa que a gente tenha uma maior parte da população vacinada para pensar em desmobilizar algum leito. Pode passar. Então, a vacinação de Covid. Então, 12.663.304 vacinas foram entregues pelo Ministério da Saúde. Pouco, mais de quase 11.800.000 as unidades regionais e 11.377.824 os municípios. Essa diferença, alguns municípios pedem para que o governo, que o Estado, reserve as segundas doses por não conseguir armazenar nas suas geladeiras ou ter maior risco. Locais que não têm geradores e que não têm uma rede elétrica tão robusta. Então, parte das vacinas, os municípios pedem para que seja reservada ou na rede de frios aqui em Belo Horizonte ou nas regionais. Inferior à esquerda, essa linha azul mostra a aceleração da vacinação. Então, atingimos o pico de vacinação diária, mostrando a aceleração. Isso tem muito a ver com o papel dos municípios. Os municípios estão conseguindo vacinar rápido e a distribuição também é muito ágil. Estamos conseguindo iniciar a distribuição das vacinas em até 24 horas da chegada do Ministério da Saúde. Pode passar? Óbitos em doses, uma boa notícia. Acima de 80 anos, houve uma queda de 16% a 14%. 789 anos, 50% a 26%. 69 anos, 22% a 18%. Mostrando que a vacinação é eficaz para óbito também. Pode passar? As doses aplicadas. O Estado de Minas é o segundo estado em doses aplicadas. Isso é realmente proporcional à população. Então, estamos recebendo um número de vacinas proporcional à população. São Paulo em primeiro, Minas em segundo e Rio em terceiro. Pode passar? Belo Horizonte, contando doses aplicadas de D1 e D2, é a quarta capital que mais aplicou vacinas. Isso mostra que o importante da avaliação é somar D1 e D2. Percebe-se que vários municípios e alguns estados utilizam a segunda dose como primeira dose. Isso é muito perigoso. Temos que ser claros que a imunização se atinge com duas doses e Belo Horizonte, comparado com outras capitais, ocupa a quarta colocação. E lembrando que São Luís do Maranhão, onde foi encontrado pela primeira vez a variante Delta, recebeu 300 mil doses a mais pela reserva técnica do governo federal. São Luís do Maranhão, tem 1 milhão e 100 mil habitantes. Então, essas doses fazem toda a diferença nessa aceleração. Então, considerando São Luís do Maranhão, Belo Horizonte está muito próximo do terceiro, está em terceiro colocado. Ou seja, Belo Horizonte não tem nenhum prejuízo em recebimento de vacinas em relação a qualquer outra capital. Pode passar? Leito de Covid. O custeio de UTI Covid, mais de R$ 336 milhões, de leito de suporte ventilatório, mais de R$ 7 milhões. Internações clínicas, R$ 70 milhões. E outras ações, R$ 86 milhões, ultrapassando R$ 500 milhões. Pode passar? Esse mapa à esquerda parece um rabiscado, né? Parece que uma criança rabiscou o mapa, mas na verdade é a complexidade da transferência de pacientes entre regiões. Em 2021, foram 127.629 pacientes internados contra, olhem, nós estamos falando em seis meses. Em 2020, foram 82.504. Então, vemos uma grande diferença acumulada este ano. E só este ano foram mais de 1.034 transferências entre macro-regiões. Não estamos considerando dentro da macro, entre macro-regiões. Mostrando o papel da regulação, o papel do transporte aeromédico, que boa parte disso é feito por aeronaves. A complexidade, mas a eficiência dessa regulação no Estado. Pode passar? Então, são mais de 108 horas, 108 horas de voo, com um custo de R$ 950.927,60. Pode passar? Aumentamos os leitos mais de 136%. Então, leitos de UTI em fevereiro de 2020 eram 2.072. Em junho de 2021, 4.897. Destes, 3.240 são leitos exclusivos de COVID. Estamos ainda ampliando leitos. A expectativa é ir nas próximas semanas em Poços de Caldas, Campo Belo, UBAR, Nanuque. Em várias regiões do Estado, ainda ampliação de leitos. Porque temos que estar preparados para que a gente, caso tenha algum pico, a gente ultrapasse ele. Para depois a gente normalizar a nossa vida. Pode passar? Esse gráfico é muito importante. Em azul, vocês estão vendo os números de pacientes. O número de leitos em julho de 2020 era 2.100. O número de leitos antes da pandemia era 2.181. A linha verde mostra a ampliação de leitos. Se não houvesse ampliação de leitos, que é a linha roxa, tudo que estiver acima da linha roxa, em azul, seria um paciente sem leitos, não atendidos. Então, a ampliação de leito acompanhou a demanda. Por isso que até hoje, nós estamos em um platô alto de demanda, nós estamos ainda com o espaço entre a linha verde e a barra azul, mostrando que a ampliação sempre vem acompanhando, mas sempre maior do que a necessidade. Obviamente, há dificuldades em algumas regiões de transferência de pacientes, mas, em relação ao Estado como um todo, temos aí um número suficiente de leitos. Pode passar? Finançamento de leitos de UTI. Então, o Estado de Minas vem financiando os CTIs que já são habilitados, que passaram a atender COVID, com R$ 800 a mais por leito. Lembrando que o valor de R$ 1.600 de disponibilidade, que está à direita, o Estado vem pagando esse valor antes da habilitação. Então, só em fevereiro, o Estado pagou mais de R$ 16 milhões, em março R$ 21 milhões e em abril quase R$ 22 milhões. Só quando o Ministério da Saúde habilita, a gente para de pagar, mas enquanto ele não habilita, o governo de Minas vem pagando a disponibilidade do leito. E para não haver uma diferença do UTI já existente, a gente paga também R$ 800 de acréscimo. Pode passar? Da mesma forma, o leito de suporte ventilatório, só em abril mais de R$ 6 milhões e em maio mais de R$ 5 milhões. E leito clínico, em março R$ 21 milhões e abriu R$ 31 milhões. É o leito de enfermaria. Então, isso tudo é de recurso próprio do Estado, não é do recurso do governo federal. É recurso do Estado, enquanto não há a habilitação pelo governo federal. Pode passar? Leitos da FEMIC. Então, lembrando que o Eduardo de Menezes foi o primeiro hospital 100% dedicado ao COVID. Foi feita uma obra importante no CTI, um CTI parado há anos. Foi feita, então, essa obra de CTI. É um CTI que é capaz de atender pacientes de ebola. Só tem dois leitos no Brasil com essa capacidade. Um deles, são 12 leitos no Eduardo de Menezes, uma grande reforma. E agora está na fase de terminar também a tomografia e outros locais do Eduardo de Menezes. Então, aproximadamente R$ 13 milhões de investimento. Pode passar? O Júlio Kubitschek também, um novo CTI de 40 leitos parado há muitos anos. Foi já entregue. Hoje são 40 leitos para a COVID, leitos modernos. E estamos agora também com um bloco cirúrgico em obra. Um novo bloco com sete salas cirúrgicas. Eram quatro salas. Pode passar? Galba Veloso foi feita unidade alternativa para receber pacientes do Eduardo e do Júlia. Então, são leitos clínicos importantes. Lembrando que as outras doenças também continuam acometendo as pessoas. Especialmente HIV do Eduardo de Menezes, doenças respiratórias do Júlia. E hoje, como esses dois hospitais estão exclusivamente dedicados à COVID, o outro hospital da FEMIG, está atendendo estes pacientes. Enquanto isso, o Raul Soares, houve uma grande expansão também de leitos para garantir atendimento aos pacientes de saúde mental. E o Agarrade, além da pintura da unidade, a obra da instalação do novo tomógrafo, que está prestes a ser instalado. Pode passar? Equipamentos e EPI. Então, foram adquiridos todos esses equipamentos, que já estão nas unidades hospitalares, no valor de mais de 73 milhões de reais. Pode passar? Além disso, doação de 119 equipamentos, tanto pela FIENG, quanto pelo Itaú. A FIENG é a maior quantidade. Pode passar? Aquisição de EPIs. Então, teve álcool, luva, touca, vental, máscara, no valor de mais de 47 milhões de reais, que foram disponibilizados para atenção hospitalar. Pode passar? Pode passar, por favor? Pode passar? Medicamentos. Olha, esse é o nosso Power BI. Essa apresentação é muito importante, porque ela hoje é copiada, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Ministério da Saúde, utiliza o nosso formato, o nosso modo de fazer a distribuição do kit de intubação para todo o Brasil. Hoje, Minas Gerais virou um exemplo pela eficiência e pela transparência. Então, qualquer um pode acessar esse Power BI. O Estado de Minas vem conseguindo comprar o kit de intubação. Então, estamos dependendo cada vez menos do governo federal, mas ainda recebemos doações do governo federal. Semanalmente, cada hospital faz uma autodeclaração do consumo, do número de leitos ocupados. E esse cálculo é feito e validado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde e Ministério Público. Então, o Ministério Público acompanha mais de 12 milhões em compras e de distribuição quase um milhão e meio de ampolas. Além do que é doado, esse é o valor que o governo do Estado vem comprando. Lembrando que esse medicamento, ele faz parte do custeio do hospital. Mas o governo de Minas dá esse suporte aos prestadores, sabendo da dificuldade deles em adquirir um insumo que, além de ter aumentado o preço, estava escasso. A situação está melhorando, estamos com um estoque maior do que há um mês atrás, do que há dois meses atrás. Por isso, a expectativa é que a gente consiga melhorar logo esse estoque e voltar com todas as cirurgias eletivas no Estado. Pode passar. Já gases, gases era um problema. Em março, vimos que mais de 50% dos hospitais utilizavam cilindros de oxigênio. Então, fizemos uma resolução de incentivo de mais de 50 milhões de reais para os hospitais se equiparem com usinas de oxigênio, com tanques de oxigênio líquido e diminuir a dependência de cilindros. Além da doação de cilindros. Nós doamos, emergencialmente, cilindros de oxigênio. E além da aquisição de cateter de alto fluxo, que todos os colegas médicos que estão aqui sabem que ele pode evitar uma intubação. Então, foram mais de 50 milhões também para ajudar o custeio do oxigênio, que aumentou muito o seu custo. Então, foi muito importante para os prestadores essa resolução. Pode passar. Pode passar. Teste de insumo para vacinação, mais de 5 milhões. Do teste de PCR. Pode passar. Pode passar. E a aquisição de teste de antígeno. Poucos estados conseguiram comprar o teste de antígeno. O estado de Minas conseguiu. Ele é aquele teste que faz o SUAB também, mas fica pronto em poucas horas o resultado. Isso é muito importante na rede hospitalar de urgência, que já isola o paciente que é COVID. E também na testagem quando há surtos. Por exemplo, os municípios podem utilizar esse teste hoje nas escolas, caso haja algum risco de surto com o teste sendo com resultado de forma imediata. Pode passar. Compra de seringas, mais de 26 milhões em seringas e câmaras de conservação. Mais de 5 milhões e 500 mil. Pode passar. Os incentivos, por favor, passe. Então, a deliberação de incentivos à vigilância em saúde. Mais de 53 milhões para todos os municípios do estado. Para o enfrentamento a doenças respiratórias. Oi, T. Pode passar, por favor. Próximo. Essa outra deliberação é incentivos a custo de ação primária diante da COVID. Mais de 90 milhões aos municípios do estado. Pode passar. A Força Tarefa e Minas Consciente. Passe, por favor. Então, hoje, 12 estados estão em onda vermelha, 2 em amarela, dos 12 em onda vermelha, os 5 que estão em cenário desfavorável. Centro-Sul, Leste do Sul, Nordeste, Oeste e Sul. Pode passar. Então, ações e enfrentamento. Então, foi aprendido o que vivenciamos em março e abril. Então, foram feitas algumas ações nos cenários desfavoráveis para evitar um colapso. Entre eles, transferência de pacientes, que nós já vimos. Ampliação de leitos. Monitoramento de contatos. Análise de distribuição de insumos. Comunicação sanitária. Envio de força-tarefa. O BIM já foi semana passada. Reunião com as regionais. Análise de distribuição de insumos. E suspensão de cirurgias eletivas. Então, são algumas ações que são feitas antes da gente entrar em colapso, evitando, então, a ida para a onda roxa. Está sendo realmente um sucesso, porque nós estamos vendo a melhora dos indicadores nessas regiões. Pode passar. Então, foram 25 municípios visitados e mais de 70 estabelecimentos de saúde que estão listados aí. Por favor, o próximo. Saúde digital. Só é importante dizer que nós temos um aplicativo, desde o ano passado, de atendimento online. Mais de 36 mil usuários cadastrados e 5.506 familiares. e a gente faz o atendimento de suspeitas de Covid, contatos. E são 44 profissionais, quase todos eles da FEMIG, que estão aí trabalhando. Pode passar. Além disso, a mesma plataforma tem o módulo vacinação. Mais de 170 municípios aderiram, em que o cidadão consegue agendar o local, o dia e a hora da sua vacinação. E esse dado vai todo para o Ministério da Saúde, de forma integrada. Pode passar. Então, esses todos são os nossos programas, que nós já falamos aí. Pode passar. Obrigado. Acho que não ultrapassei muito tempo não, não é, presidente? Acho que deu certo. Obrigado. Sem problema, secretário. O objetivo é ouvir Vossa Excelência. É um prazer poder ouvi-lo. Eu vou apresentar apenas algumas poucas perguntas que tenho. Passarei à presidência do deputado Carlos Pimenta, que é membro efetivo da Comissão de Saúde, para que todos os colegas possam participar. Secretário, ouvi, inclusive, agora há pouco, a questão da vacinação do prazo final. Os mineiros podem contar que até outubro todos estaremos, por exemplo, eu ainda não fui vacinado, estou doido para me vacinar, muitos ainda não foram, que até outubro nós conseguiremos cumprir toda a meta de vacinação? Presidente, isso é novo, né? Isso é bom. Se não foi vacinado é porque é novo. E porque não furei a fila. Isso, tem isso. Um ponto importante. A vacina, o único meio de chegar é pelo governo federal. A expectativa que nós temos é que, em agosto e setembro, só Minas receba mais de 6 milhões e meio de vacinas. Então, o cálculo que a Secretaria fez é de acordo com essa perspectiva e, a partir dela, em outubro, todo adulto será vacinado com primeira dose. Obviamente, caso haja adiantamento da entrega, a gente pode puxar isso para setembro. Mas o que nos apresenta hoje o governo federal, em outubro, todo mineiro terá recebido pelo menos a primeira dose. Secretário, me preocupa muito a questão de 2022. Não sou especialista na área, mas por tudo que tenho lido, visto, acompanhado, a gente via ontem, inclusive, a questão de Israel, que é um dos países com a vacinação mais avançada e que está tendo que recolher o flap novamente porque o corona não sai, né? Mesmo com todo mundo vacinado, a coisa continua assustando, matando, atingindo as pessoas. Me parece que nós teremos que ter outras campanhas de vacinação, talvez até de maneira anual, como é da influenza e de outros vírus. No ano passado, nós vimos isso, uma inércia, uma ineficiência muito grande por parte das autoridades nacionais na compra de vacinas. A questão da Pfizer é muito assustadora para todos nós. Existe algum planejamento do Estado para tentar comprar vacinas no ano que vem? Alguma negociação? A questão da produção local de vacinas junto com a UFMG? Como é que está esse planejamento para 2022 para que não dependamos exclusivamente desse processo que anda meio atrasado nacionalmente? Não se sabe ainda se vai ser apenas um reforço, uma dose única, se serão duas doses, mas o que se espera é que realmente precisemos pelo menos mais de uma dose no próximo ano. O que nós temos de clareza é que a Fiocruz, ela já está produzindo um milhão de doses diariamente e ela vai produzir a própria IFA, aumentando a sua capacidade. Mas, dentro do estudo da UFMG, a parte de produção da vacina daquele estudo é da FUNED. Então, a FUNED que produzirá a vacina sendo desenvolvida, a pesquisa sendo desenvolvida pelo UFMG. Então, a FUNED junto com a UFMG tendem a ter uma vacina própria, independente, para que a gente não dependa exclusivamente do governo federal. Obviamente, deputado, a gente precisa, toda vacina que a gente produzir, a gente tem que apresentá-la ao PNI, mas é mais uma vacina que a gente consegue apresentá-la. Então, além disso, a FUNED vem tentando, pensando já em outras pandemias a que podem vir, que a gente consiga, então, a transferência de uma tecnologia mais moderna, muito parecida com a da Pfizer, que é a de peptídeo. Caso a gente consiga essa transferência de tecnologia com a fábrica nova da FUNED, a gente consiga produzir a própria vacina quando vier um novo vírus. Mas, além disso, o governo, o governador e eu assinamos o pedido para a Anvisa da importação de 1% da população da Sputnik, para que a gente também, caso consiga essa autorização de Sputnik, que consiga autorização emergencial, a gente consiga também essa compra de mais uma vacina. Porque, até então, todos os laboratórios não negociam com estados. Secretário, eu estive pessoalmente na FUNED e percebo, óbvio, a grande capacidade técnica do corpo da FUNED, uma boa vontade enorme da gestão da FUNED em fazer dar certo, mas falta condição técnica, falta laboratório, falta capacidade de produção, falta estrutura física. Tem alguma previsão de aporte financeiro, orçamentário na FUNED para que a FUNED possa fazer o que precisa produzir vacinas aqui em Minas? Temos previsto, no acordo de reparação da Vale, um grande investimento na FUNED, mais de 150 milhões de reais, para a gente conseguir terminar, então, modernizar e fazer a nova unidade da FUNED, a unidade 5, e a gente consiga, então, com essa transferência de tecnologia, ser independentes, muito parecido com o que é a Fiocruz e o Butantan, mais um laboratório para o país como um todo desenvolver vacinas. Então, há expectativa, sim, de um grande investimento na FUNED. Mas já se conseguiu acordo com alguma marca internacional que faça a transferência de tecnologia? Quando eu estive lá, e isso deve ter sido por volta de dois meses, ainda não tinha nenhum acordo internacional para transferência de tecnologia. A tecnologia que estava sendo trabalhada era a tecnologia local com a UFMG, que me parece não ser a mais moderna do ponto de vista do que tem sido feito pela química internacional. Conseguiu algum acordo internacional para essa transferência de tecnologia, secretário? Já estamos com a análise da Advocacia Geral do Estado, análise final jurídica. Já temos, então, um contato, um pré-contrato com um laboratório americano, e estamos na fase final de análise jurídica para que a gente consiga, então, a assinatura desse contrato com transferência de tecnologia. O senhor pode nos falar qual é o laboratório? O laboratório, ele é a fábrica em Taiwan, ela chamava COVAX. Ela está mudando de nome, para não se confundir com a COVAX, mas é uma tratativa que está sendo feita já com o laboratório americano. O secretário, mais duas questões para finalizar de minha parte. Havia um incômodo até semana passada em relação à questão da vacinação para Belo Horizonte. Acho que todos os deputados aqui representam suas cidades, suas regiões, e eu represento também Belo Horizonte, cidade onde eu sou mais votado. É uma cidade que tem um impacto muito grande na vida de todos os mineiros, não só daqueles que moram aqui, mas é a capital do Estado, é o polo principal do Estado. Está resolvida essa questão? Como foi mitigado? Belo Horizonte tinha uma reclamação de estar recebendo menos vacinas? Isso foi repactuado? Qual é a situação real da transferência de vacinas para Belo Horizonte? Essa pergunta é muito importante, deputado. É bom que a gente esclarece. Eu tive a oportunidade de me reunir com o Contagem, Betim, e depois, por telefone, com Belo Horizonte. E o que foi feito não foi nem uma repactuação, foi uma explicação e um entendimento, tanto do secretário municipal, Jackson, quanto do prefeito. Então, em termos práticos, a única diferença que houve foi no grupo de comorbidades. Toda vacina, ela vem carimbada por grupo. Quando vem uma remessa, vem 20% para trabalhador da educação, 7% para força de segurança, ela vem dividida. Belo Horizonte recebeu as duas primeiras remessas de Pfizer integralmente, ou seja, recebeu 100% dela, nem foi 12,6%, foi 100%. E no decorrer das entregas das próximas remessas, Belo Horizonte atingiu 100%, ou seja, toda vez que vinha vacina por parte dela da remessa, o que veio, veio nas duas remessas, 23 e 24, vieram 60% para comorbidade daquela remessa e Belo Horizonte já tinha chegado no 100%, aquele 60% foi dividido para os demais municípios que não atingiram 100%. Como agora falta muito pouco para vir de comorbidade, Belo Horizonte vai receber o habitual. Então, isso está vencido, foi explicado e entendido. Não há nenhuma interferência minha como secretário, qualquer gestor do Estado em relação à distribuição de vacina, ela é feita junto com o COSEMES, Conselho de Secretaria Municipal de Saúde e Ministério Público, é validado no grupo do COIS como é distribuído pelos critérios já do Ministério da Saúde e isso é vencido. A expectativa nossa é questão de tempo mesmo, que todos vacinem com a mesma velocidade. Belo Horizonte, como eu mostrei, ele é o quarto município, a quarta capital do país que mais vacinou D1 mais D2, ou seja, o número de vacinas aplicadas aqui é a quarta capital que mais aplicou vacina, ou seja, não está recebendo menos vacina. São Paulo, até a remessa anterior, tem 12 milhões e 300 mil habitantes, recebeu 52% de vacinas relacionadas à sua população, D1 e D2. Belo Horizonte recebeu 52,9%. Então, Belo Horizonte não recebeu menos vacina do que nenhuma capital. Isso é, eu entendo também a ansiedade de todos querendo vacinar. O importante é que não há nenhum uso político da vacina, ele é feito técnico, deliberado junto com a Câmara Técnica, com o Ministério Público e com o COSEMES. Então, isso está vencido e agora é todo mundo vacinar o mais rápido possível. Secretário, para finalizar de minha parte e passar a presidência do deputado Carlos Pimenta, na discussão da Vale, havia uma expectativa muito grande de que fosse contemplado o Noroeste de Minas com o Hospital Regional. Eu e o deputado Arlen Santiago, aqui presente, apresentamos, inclusive, uma emenda para isso. Havia um compromisso do seu antecessor, ou seja, do governo do Estado, de que o Noroeste de Minas teria o seu Hospital Regional. A cidade de Unaí, hoje, ela faz o papel do governo do Estado e o prefeito chega a pagar, a gastar 60% da arrecadação da cidade, do orçamento da cidade com saúde, porque o governo do Estado não cumpre os seus compromissos com a saúde do Noroeste de Minas Gerais. É penalizante a situação do prefeito Zé Gomes Branquinho, que cuida da saúde do Noroeste inteiro, de Unaí e de todas as cidades do entorno, porque o Estado não faça o papel, porque o Estado esqueceu que existe o Noroeste de Minas pela distância geográfica da região. Havia essa expectativa de que o Noroeste fosse contemplado com o Hospital Regional, foi colocado no plano da Secretaria de Estado de Saúde e não está lá. Qual é o prazo e qual é a condição do Estado de cumprir com o seu compromisso com o Noroeste de Minas, que está absolutamente abandonado, é a única região do Estado que não tem um hospital regional e fica a Prefeitura de Unaí tendo que pagar a conta do Estado. Qual é a solução que o Estado apresenta para isso? Deputado, em relação aos hospitais regionais, aqueles que estão incluídos são aqueles que já foram iniciados, já têm as obras já adiantadas e o governador, primeiro ponto que ele já sempre colocou, que pior obra é aquela que foi iniciada e não foi terminada. A Unaí, já discutia a situação de Unaí, o hospital de campanha que foi aberto para a Covid teve todo o apoio do Estado, levamos força-tarefa lá, mandamos equipamentos para lá, mas a Unaí, a região noroeste do Estado, a macro região, ela é muito ampla, ela vai de Patos de Minas, São Gotá, lá embaixo e vai até a região noroeste. E a gente está discutindo dentro do Valor a Minas, a nova política hospitalar, uma forma de distribuir melhor os recursos. Historicamente, o PROOSP, ele não seguiu um critério de necessidade muitas vezes. E o Valor a Minas é diferente. Então, a região noroeste tem o que a gente chama de vazio assistencial importante, são cidades, poucas cidades, polos de micro distantes uma da outra, uma interdependente da outra, e dentro do Valor a Minas, que é um incentivo, lembrando que o custeio da produção é pelo Governo Federal e o Governo do Estado vem com incentivo, a possibilidade de um aumento de investimento em mais de R$ 1,2 bilhão e na criação de critérios técnicos e de entrega de valor, Unaí, ela receberá certamente mais incentivo do que historicamente. Em relação à estrutura física, vou me reunir sim com o prefeito de lá, viu, deputado, e com a região que isso já estava previsto, a Covid acaba que nos deixa aí muito vinculado a isso, que temos que trabalhar melhor a regionalização da assistência na Noroeste. Mas a expectativa é que com essa nova distribuição do Valor a Minas, regiões que precisam mais recebam mais, incluindo Unaí. Eu deixo aqui o meu pedido, creio que faço também em nome do deputado Arlen, que tem sido um companheiro de luta nessa causa. A Prefeitura de Unaí tem o dinheiro para construir o hospital, já se ofereceu para construir o hospital, isso foi pactuado com o seu antecessor, mas infelizmente o Unaí não é juiz de fora, está bem distante de juiz de fora, onde concentrava a preocupação quase que exclusiva do secretário anterior. Como o Unaí fica do outro lado do Estado, ele não teve muita preocupação em cuidar. A Prefeitura de Unaí tem o dinheiro para pagar. Tem o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal para liberar o dinheiro para construir. O Unaí quer entregar o hospital regional pronto para o Estado. A única coisa que o Unaí pede é que o Estado faça a sua parte, e que creio ser obrigação do Estado, de cumprir com o seu compromisso de dar assistência de saúde para o povo do Noroeste de Minas. Quem mora na região, quem mora em Cabeceira Grande, em Buritis, em Unaí, em Paracatu, não é menos mineiro do que quem mora em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves. Somos todos mineiros e merecem a mesma atenção. Então, fica aqui o meu apelo, secretário, para que o governo do Estado olhe para aquela região com carinho. Nós temos ali pessoas que têm que viajar, às vezes, 12, 16 horas de van para fazer um tratamento simples. simples do ponto de vista técnico de ser feito dentro de um hospital, mas que é um sofrimento enorme para a pessoa, obviamente. Nós temos mineiros que estão saindo de Unaí para se tratar em Barretos, nós temos mineiros que saem de Unaí, viajam... Dá quanto tempo, deputado Pimenta, até Montes Claros, de Unaí a Montes Claros? Dá apenas seis horas, sete horas. Sete horas, não é? Sete horas para ir se tratar em Montes Claros, em Patos de Minas e Uberlândia. É inacreditável que, a essa altura, mineiros ainda sejam tratados dessa maneira. Eu sei, obviamente, que a responsabilidade disso não é do senhor, que acaba de assumir a pasta, e eu, pessoalmente, tenho uma expectativa muito positiva do seu trabalho, porque conheço do espaço anterior que o senhor trabalhou e com muita competência, diga-se de passagem. Mas peço, já que o senhor é um técnico, não vai ter o viés político e maldoso do antecessor, que só se preocupava com a sua base eleitoral. Peço que olhe com carinho para essa região, porque é sofrido o que está passando o povo do Noroeste Mineiro. Pode ter certeza, deputado, que a nossa visão e a nova política hospitalar mostra que a nossa visão é por região. quem mais precisa receber a mais, e iremos logo discutir com o prefeito a situação lá de Nair. Muito obrigado. Eu passo a presidência ao deputado Carlos Pimenta. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar também o secretário, o secretário Fábio Bacheri, que está aqui acompanhado da sua equipe. Quero cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados que estão presentes nesta reunião, bem como aqueles que estão remotamente participando desta primeira audiência da Assembleia Fiscaliza. Eu fiquei muito satisfeito, secretário, com a apresentação do senhor. Eu tenho dito que uma das grandes virtudes, e isso é muito positivo para todos nós, é o seu conhecimento, a sua competência, e de uma maneira muito especial, a sua humildade ao assumir esse cargo de secretário de Estado, que para muitos trouxe muita vaidade, não quero aqui lembrar nenhum nome, mas é necessário que a pessoa tenha os pés no chão, a cabeça focada na solução dos nossos problemas, e que os resultados venham. Nós estamos vendo aí os bons resultados de Minas Gerais. Só citou, por exemplo, esse fato, inclusive com os gráficos, do aumento do número de casos que está acontecendo no mundo, no Brasil. Alguns países conseguiram já controlar os casos, o número de casos, mas no Brasil, como um todo, nós estamos vendo aí um aumento do número de casos. E aqui em Minas Gerais, uma diminuição dos óbitos por Covid. Isso é fundamental. É claro que esse número de casos se deve aí a essas cepas que estão chegando, mas também se deve muito por desobediência da população às normas sanitárias. A gente tem visto aí na televisão esses encontros que estão acontecendo regularmente. algumas cidades, os encontros não estão acontecendo na área urbana, mas já passaram para a área rural, às vezes uma fazenda, um distrito, um povoado, e ali tentando burlar a fiscalização, eles se encontram e se aglomeram e sem obediência às normas sanitárias. Eles não usam máscara, há consumo de muita bebida alcoólica. Isso, claro, óbvio, é uma coisa matemática, isso acontece, tem acontecido e resulta no aumento do número de casos. Só vamos ter um controle sobre isso, como o senhor disse, através da vacina. Somente através da vacinação. E é muito importante que Minas avance mais. É muito importante que a nossa capital, ela possa avançar. Eu tenho visto aí resultados animadores aqui na capital mineira, na região metropolitana, também nos grandes centros. Mas existem, secretário, muitos pequenos municípios que têm deficiência no processo de vacinação. Às vezes, falta de uma contratação de pessoas, de pessoas especializadas. Enfim, são vários motivos, vários problemas que acontecem. É muito importante que Minas continue a dar essa assistência aos pequenos municípios. Porque, como o senhor disse, as vacinas chegam com 24 horas, elas já estão nas regionais. E, a partir daí, o Estado, ele não tem como ter uma ação direta. Aí depende muito da competência do município, muito da boa vontade. Enfim, são esses fatores que poderão ser sanados com a ajuda do Estado, com as regionais, equipes especializadas. Determinado município está com problema, vai lá, dá uma assistência maior, para que a gente possa, então, aumentar no número de vacinação aqui em Minas Gerais. Eu vou procurar também ser bem sucinto. Eu tenho aqui quatro questionamentos ao senhor. Praticamente quase todos eles estão, de uma certa maneira, relacionados com a Covid, mas alguns nos trazem muita preocupação. Primeiro, secretário, é o pagamento dos débitos que o Estado tem com os municípios. Nós estamos vivendo aí, nós estamos vendo aí uma dificuldade muito grande dos municípios. Tem gente que fala que tem dinheiro sobrando para os municípios, que receberam isso, receberam aquilo, mas pelo menos os municípios que eu conheço, os recursos recebidos são muito bem administrados, e está faltando o dinheiro para que algumas ações do município possam ser implementadas. Eu conversava ainda nessa semana com a secretária de Saúde de Montes Claros, a secretária Dulce, muito competente, pessoa equilibrada, bem focada, ela consegue administrar bem os recursos, e ela falou assim, olha, Carlos, nós estamos tendo uma dificuldade enorme. E a gente sabe que o Estado tem feito a sua parte, mantido leitos, feia Maria, CTI, que tem passado recursos, mas eles são, em alguns casos, talvez na grande maioria dos casos, de certa maneira, ineficientes ou insuficientes, para poder fazer face a essa demanda. Então, a gente viu aí esse acordo do Estado, protagonizado pelo Tribunal de Justiça, o Ministério Público, e eu gostaria de saber, talvez não tenha essa resposta de imediato, mas é muito importante que o Estado possa cumprir e possa pagar esses recursos. E nós estamos falando aí de 7 bilhões de reais que ficaram de governos passados, e ficaram com o resto a pagar, esses famigerados restos a pagar, que nunca que acabam, é uma bola de neve que cada dia cresce mais. E é muito importante que eu queria ver a opinião do senhor, a sua palavra, sobre esse acordo, o pagamento desses recursos aos municípios. Segundo questionamento, secretário, são a questão dos hospitais regionais. Nós, inicialmente, nós participamos, os deputados mais antigos que aqui estão, o deputado Arlen Santiago, o deputado Antônio Carlos Arantes, Celise, o André, nós, principalmente, nós que viemos de outras legislaturas, nós vimos aí, secretário, o início, o surgimento dessa ideia de se criar os hospitais regionais. E eram 12, 12 hospitais. E parece que com o acordo da Vale foram escolhidos, foram selecionados entre os 12, seis hospitais. Então, nós ficamos com outras seis regiões que não vão ter. Eu vejo esse acordo da Vale, esse recurso da Vale, hoje parece que tudo da Vale veio para salvar, trouxe tanta dor, mas tudo se fala em recurso da Vale. Mas eu gostaria de saber o que pode ser feito. O deputado João Vitor falou sobre o Hospital Regional do Noroeste, lá em Unaí. Lá em Montes Claros, secretário, nós temos um projeto que custou muito dinheiro, um projeto pronto pela Santa Casa, é o Hospital do Trauma. Seria construído toda aquela complexa hospitalar para atendimento à traumatologia, aos traumas, é que acontecem toda essa metade de Minas para cima, praticamente, que compõe o Norte, o Grande Norte, Norte, Noroeste e Nordeste. E ficou apenas no projeto. Nós não tivemos, nós não vimos prosperar o Hospital do Trauma. Então, as outras regiões, eu entendo, eu acredito, eu gostaria de sugerir, eu gostaria de discutir, quem sabe a gente poderia fazer um debate na Comissão de Saúde para falar sobre os hospitais regionais, os seis que vão ser construídos, mas os seis que ficaram para trás, nessa escolha, se haveria possibilidade de uma compensação. Eu falava com o senhor, eu tive uma audiência com o senhor, falava ainda há pouco, por exemplo, Montes Claros é uma cidade de quase 500 mil habitantes, nós de Minas com quase 2 milhões de habitantes, nós não temos um leito sequer de CTI pediátrico. Nenhum leito. Nós temos os leitos de CTI neonatal, são os bebezinhos e depois adultos. Então, fica esse lapso, fica esse buraco negro de criança de seis meses a 17 anos. A gente sabe que você não pode pegar uma criança de dois meses e colocar em uma UTI neonatal. Ele é preparado para a UTI neonatal. Nem colocar essa criança de dois anos, três anos, em uma CTI adulto. O que acontece? Tivemos vários acidentes por animais peçonhentos, o escorpião, tem que pegar um helicóptero, trazer uma criança lá da região e trazer aqui para o Hospital João XXIII. Veja bem que situação. Então, eu queria, dando esse exemplo, eu vou insistir com o senhor, eu vou, já tive uma vez, foi preciso, nós vamos duas vezes, três vezes, porque a Santa Casa já tem o local físico. O deputado Marcelo de Freitas fez, através de uma emenda, estrutura toda pronta, precisamos equipar esses hospitais para, pelo menos, termos 10 leitos de hospital, de um CTI pediátrico, para atender o Grande Norte. Então, essa é a compensação. Eu queria que o senhor falasse se haveria essa possibilidade, o que a gente pode fazer, que discussão que a gente pode fazer nessa lista, para a gente compensar outras regiões que não receberão o hospital regional. Terceiro questionamento, secretário, é com relação ao Valora Minas. Eu sinto a necessidade de a gente discutir esse grande projeto aqui na comissão, porque a gente pode dar uma contribuição. O deputado Arlen é médico, viaja pelo Norte todo, pelo Estado todo, sabe o que acontece em loco, em cada local. E a gente sabe que tem muitos hospitais que são de pequenas cidades, pequenas, médias cidades, e que poderão não estar incluídos no Valora Minas, e eles prestam um grande serviço, um grande atendimento na micro região. Então, eu queria, depois, que a gente pudesse ter essa discussão. Não é para fazer solicitação política, não. São sugestões. Nós, que mais conhecemos o Estado, a capilaridade do Estado, está aqui, no nosso parlamento, está aqui na nossa Assembleia, eu vejo a necessidade. E, por último, eu tenho sempre procurado dizer que a Assembleia, muitas vezes, ela luta para que a Secretaria de Estado da Saúde tenha os 12%, doa décimo. dói na gente quando a gente se vê uma notícia, eu queria que o senhor confirmasse ou não as notícias que a gente vê, de que Minas foi um dos últimos Estados em investimentos dos 12% de recursos próprios. Eu acredito que não. Pelos resultados que nós temos, Minas deve estar fazendo os investimentos necessários. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o doa décimo, se está regularmente sendo repassado, porque, se não tiver, o problema deixa de ser um problema seu, unicamente da Secretaria de Saúde, passa também a ser compartilhado com essa casa, porque a gente vê, a gente constata e a gente sofre com a falta de recursos. E eu gostaria muito de que o doa décimo estivesse sendo regularmente repassado, sem aquele subterfúgio de chegar no final do ano, ah, não, passou 8%, então vamos colocar 4% em resta a pagar para fazer a normatização contábil, mas que, na verdade, não chega lá na ponta. Então, são os 4 questionamentos que eu faço e depois nós vamos passar aos deputados que aqui estão inscritos de acordo com as normas do Minas Fiscaliza. Obrigado, deputado. Importante as perguntas. Então, eu vou responder sobre os débitos e dos recursos próprios juntos. Então, há uma expectativa dessa negociação junto à MM, Tribunal de Justiça, Ministério Público e COSEMES, dessa dívida de cerca de 7 bilhões. A Secretaria estava revisitando cada resolução para ver dos restos a pagar, quantos os não processados, os que não foram liquidados, quantos que ainda conseguem ser liquidados e pagos pelo prazo, se já foi vencido ou não. Então, estamos nessa fase de análise da negociação. e, concomitante a isso, há uma expectativa da reorganização que estamos fazendo dentro da Secretaria, até um, isso é importante, é que a gente passe a tentar pagar o corrente no ano. O que acontece? Esse pagamento de dívida acaba atrapalhando que a gente pague o empenhado e liquidado no ano ocorrente. Por quê? O financeiro parte dele pagando dívida. Então, a expectativa nossa é que a gente vire o ano sem dívidas de 21. Então, o que foi empenhado e liquidado vai ser pago. Obviamente, aquilo que é empenhado em novembro, dezembro, o prazo entre empenhar, liquidar e pagar sobra um pouco de restos a pagar. Mas a expectativa é que os 12% que serão atingidos esse ano seja basicamente todo empenhado, liquidado e pago. E a dívida seja tratada nessa negociação que está sendo construída. É importante o pagamento da dívida, mas é mais importante o prestador, os hospitais e os municípios terem previsibilidade, porque eles estão fazendo investimentos, fazendo atendimentos, sem saber se vão receber, porque parte do dinheiro está pagando dívida. Então, a expectativa é que eles tenham previsibilidade e eles, tudo que eles prestem de assistência, eles saibam que eles vão receber por tudo aquilo. E é uma mudança também da forma de se fazer, os indicadores serão cobrados como repasse contínuo, depois, para que não haja nenhum intervalo de recurso. E isso é uma mudança muito importante da forma de se transferir recurso. Então, sim, os 12% desse ano estão acompanhados, serão todos os pagos e não restará então restos a pagar deste ano para o ano que vem, que não seja do final do ano e a expectativa da dívida ser negociada. Os hospitais regionais, o que foi escolhido à época foram os hospitais regionais que já tinham sido iniciados e tinham capacidade de ser entregues a médio prazo. Foram as escolhas dos seis hospitais. Mas nós já conversamos, o senhor falou bem, Montes Claros tem uma rede hospitalar robusta e a gente tem que saber investir na rede hospitalar robusta que já existe lá. Que a gente incentive, que a gente consiga ampliação de leitos como os leitos de UTI pediátrico junto com UTI neonatal. Temos que a maternidade de alto risco dê a sua UTI, a sua UCI, o seu canguru e o seu UTI pediátrico separado. Isso é transformador e eu acho que nesses municípios como Montes Claros é importante um investimento na rede já existente porque temos que lembrar que todo hospital novo ele concorre com as habilitações para o seu custeio com o teto da região e o Valora Minas que vamos marcar sim uma audiência com a Comissão de Saúde para discutir. Eu acredito que o senhor, o doutor Arlen como médicos vão se impressionar com o projeto e vão contribuir muito com o projeto. Acredito que hospitais de referência macro-regional como os de Montes Claros ou até estadual eles serão muito valorizados com esse projeto. Além dos hospitais plataforma que são os de pequeno porte aqueles hospitais menores que eles vão poder ter incentivos para que ele entre na linha de cuidado. E a gente consiga tirar da Santa Casa por exemplo de Montes Claros um paciente que já passou daquele momento de alta complexidade vai para o hospital plataforma continuar o cuidado e aquele leito precioso gire e a gente ocupe aquele leito. Eu acho que eu tenho certeza que o senhor vai se impressionar com o projeto e vai contribuir muito. Então vamos marcar essa reunião para que a gente consiga avançar aí na discussão. Muito bem, então seguindo a ordem de inscrição de acordo com as normas eu passo a palavra ao deputado Zé Guilherme serão três minutos depois três minutos para o secretário e dois minutos para a réplica do senhor. Com a palavra o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado presidente Carlos Pimenta cumprimentando a todos os colegas e colegas que estão presentes e na reunião online ao nosso secretário doutor Fábio doutor Fábio eu vi na sua explanação dizendo que o Estado está pagando pelos leitos colocados no Estado até que o governo federal venha cumprir esta lacuna. Muito bem gostaria da sua confirmação e gostaria de um pouco mais adiante e daqui para frente como que vai ser o Estado para ou o Estado vai prosseguir também nesta ação de manter essa diferença até que os leitons sejam aprovados pelo Ministério da Saúde. E uma segunda questão deputado eu faço parte da comissão em defesa das pessoas com deficiência aqui na casa e recebi uma carta que ela foi inclusive endereçada ao governador Romeu Zema e tenho certeza que vai chegar às suas mãos também. E gostaria de ler porque ela é muito pertinente a esse assunto. Vou resumir não vou ler a carta toda endereçada ao nosso governador do Estado estou te enviando essa mensagem pois gostaria de tratar da vacinação de lactantes. Fiquei tão feliz ao saber que seríamos incluídas na prioridade porém em seguida veio a informação de que a vacinação seria para mães de bebês até seis meses. Fiquei muito decepcionada e vou aqui contar porquê. Possuo um bebê de oito meses com síndrome de Dow amamentação exclusiva e com leite materno até hoje. Sabemos que as pessoas com síndrome de Dow estão no grupo de comorbidades. Com a amamentação vi a clara possibilidade de imunização do meu filho e aí veio a notícia dos seis meses quer dizer a vacinação está liberada para mães que amamentam até os seis meses. Por que essa restrição governador sendo que muitas mulheres têm bebê com até seis meses e nem mesmo amamentam. é justo dar prioridade a essas pessoas e excluir as demais que persistem bravamente na amamentação após os seis meses? Não. Não é fácil prosseguir amamentando após o sexto mês. É muita dedicação muita batalha difícil conciliar governador venho aqui perder uma chance a essas bravas mulheres que persistem na amamentação tardia de seus filhos. Não é à toa que o fazemos. Priorizamos a saúde deles e deveríamos ter um crédito por isso. Por favor, nos inclua na vacinação prioritária. Um grande abraço. Assina a Ana Carolina Amados. Secretário, nós conversamos um dia e o senhor me disse como técnico que há uma corrente que disse que é possível através do leite materno passar alguns anticorpos do Covid para as crianças. E a síndrome de Dow, pelo que eu li também, ela tem um alto índice de contaminação. Então, essa é a minha parte final, é um pedido, uma avaliação do governador, uma avaliação da Secretaria de Saúde junto com o COIS para que se possa aumentar porque eu acho que é um grupo muito pequeno mas que dariam ótimos resultados para a saúde dessas crianças com síndrome de Dow. Obrigado. Bem, com a palavra o secretário, três minutos para a resposta. Obrigado, deputado. Sobre o financiamento, o Estado de Minas realmente nos novos leitos que são habilitados e são credenciados pelo Estado estamos ainda expandindo a gente paga tanto o leito de CTI, o leito de suporte ventilatório e o leito clínico e continuaremos pagando independente da habilitação do governo federal. Se o governo federal não habilitar esse leito que acha que não precisa neste momento o governo do Estado continuará bancando este leito porque estamos ainda em fase de expansão temos novas cepas para circular e a gente não sabe o comportamento e estamos nesse como se fosse esse último esforço de ampliação de leitos esperando a vacinação progredir ainda mais na população então o Estado tende a continuar mantendo esses leitos é um custo até elevado não é função do Estado esse custeio é do governo federal mas nós temos que lembrar que o prestador precisa disso para manter e estamos ainda ampliando o leito. a vacinação de lactante não é uma decisão nem do governador nem minha vou levar ao COIS viu o deputado pode ter certeza porque toda hora aparece algumas situações específicas e tem que ser discutidas de qualquer forma são pouquíssimos os Estados que falam sobre lactante em relação a vacinação são apenas quatro Estados além de Minas Gerais primeiro ponto é falar que as lactantes elas devem ser vacinadas aquelas que já estão em algum grupo prioritário lactante professora lactante trabalhador de saúde qualquer lactante de grupo prioritário ela deve ser vacinada porque muitas lactantes tinham medo de se vacinar com medo de ter algum efeito colateral obviamente é com a Coronavac e com a Pfizer e foi discutido no COIS e junto com o Ministério Público e COSEMES as lactantes até seis meses para incentivar a amamentação exclusiva que é até seis meses e diante também da possibilidade de passar o anticorpo pelo leito que ainda não está tão certo isso na literatura médica mas é uma possibilidade por isso foi dado aos municípios a possibilidade de utilizar as doses excedentes é um caso específico que obviamente é um caso poucos dos casos a síndrome de Down geralmente as crianças com síndrome de Down elas têm algumas comorbidades importantes como cardiopatias e vou levar sim ao COIS para que se discuta na área técnica a possibilidade também de utilizar as doses excedentes para mães lactantes de crianças com algum tipo de comorbidade pode ter certeza que levará isso lá muito obrigado senhor presidente eu volto a palavra deputado Zé Guilherme dois minutos muito obrigado senhor presidente me sinto contemplado obrigado muito obrigado passa a palavra ao deputado doutor Paulo lá na nossa nosso querido sul de Minas o senhor tem a palavra doutor Paulo três minutos muito bom dia a todos bom dia senhor presidente amigo deputado Carlos Pimenta bom dia ao presidente da comissão João Vítio Xavier e um cumprimento especial ao secretário de saúde doutor Fábio da Querete o secretário de junto André Moreira obrigado secretário por estar aqui com a gente nesse momento senhor secretário eu queria fazer três perguntas para o senhor a primeira pergunta é sobre a padronização dos grupos que receberão as vacinas nós sabemos que em todo o estado algumas cidades estão mudando o PNI estão vacinando grupos que não estão na sequência do PNI ou tendo entendimento diferente de municípios para municípios e às vezes município próximo do outro isso fazendo com que a população fique confusa na cidade tal vacinou um grupo na minha não como é que fica e aí apertam os secretários prefeitos e está causando um transtorno nesse sentido então eu queria saber do senhor o senhor tem ciência disso e quais são as medidas sendo tomadas ou para incentivar ou para proibir essa prática se também é competência do senhor isso segunda pergunta é por que que o estado de Minas Gerais não participou da aquisição da vacina Sputnik enquanto no mês de junho nesse mês de junho foi proposta para vários estados por que que o estado de Minas Gerais não quis participar e a terceira e última pergunta é quais são os critérios que o estado está tendo para a liberação de leitos de UTI e Covid como o senhor na apresentação do senhor é várias várias cidades várias regiões receberam leitos e quais foram os critérios é para a liberação de leitos para a cidade A ou B ou C o que que se levou em conta para que a gente possa justificar para a sociedade especialmente da nossa região o porquê de não ter leito para a nossa região e ter para outras obviamente sabemos muito bem da importância de todo o estado ser contemplado mas a pergunta seria quais os critérios utilizados para que a gente possa esclarecer a população por enquanto só essas três perguntas muito obrigado viu secretário eu que agradeço ao deputado doutor Paulo obrigado pelas perguntas padronização então PNI o governo de Minas ele respeita todo o PNI não há nenhuma criação de grupo prioritário diferente do que já estabelecido pelo PNI o que foi deliberado eu posso falar com o senhor que após a vacinação de todo o grupo prioritário trabalhador de educação cada município pode utilizar 70% das doses para vacinar por idade e 30% continuando com grupos prioritários mas os municípios eles tem autonomia do uso da vacina o governo federal já o ministro da saúde já falou isso a gente vê é uma heterogeneidade mas o que a gente o COIS faz e junto com as regionais e o ministério público é que haja uma um respeito as notas técnicas tanto do governo federal quanto do governo estadual na Secretaria Estadual de Saúde existem sim municípios que acabam criando critérios não pertinentes e dá essa confusão meu município valoriza mais tal grupo meu município valoriza menos tal grupo isso é muito ruim e as nossas regionais vem trabalhando com o grupo regional de vacinação para que isso não aconteça obviamente existe também algumas algumas cidades que tem um perfil diferente tem municípios que tem presidiários outros não tem tem município que possui industriais muito outros não faculdades outros não então obviamente as vacinas chegam de forma proporcional a cada grupo e o município acaba pegando essas vacinas e distribuindo conforme ele acha mais pertinente mas concordo com o senhor doutor Paulo deputado que isso causa confusão e o que a secretarista da auto saúde faz é orientar e junto aos regionais e ao ministério público que atua junto conosco é cobrar do município é seguir o PNI para não gerar nenhum tipo de uso errado da vacina uma politização da vacina que isso é muito ruim e causa confusão a todos em relação a Sputnik a Sputnik ainda apesar de não ter uma autorização emergencial de uso no Brasil nós estamos no mesmo movimento feito pelos estados do Nordeste de Goiás já enviamos a Anvisa o pedido de compra emergência extraordinária de importação de 1% da população de Minas ou seja cerca de 200 mil doses para que a gente aplique como se fosse uma fase 3 uma fase de teste na população que será acompanhada pela Anvisa caso haja uma autorização emergencial o nosso contrato já está sendo negociado também com o Fundo Soberano Russo então já está bem avançado em relação a Sputnik acredito que não haverá atraso em relação aos demais estados porque todos dependem da aprovação emergencial da Anvisa então já 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 fizemos várias reuniões com o Fundo Soberano Russo já está tudo bem adiantado e dependente de não ter sido feito junto com os estados do Nordeste nós estamos muito próximos aí também caso seja aprovado de trazer a Sputnik obviamente a nossa preocupação é o prazo de entrega não adianta chegar a vacina em outubro porque a expectativa é que a gente já vacine todos até em outubro e a liberação de leitos não há nenhuma limitação regional em relação a liberação de abertura de leitos ela é basicamente a estrutura física em relação a vigilância sanitária que faz a visita a garantia de recursos humanos e de estrutura física muitas vezes o estado contribui para isso viu doutor Paulo então caso tenha algum prestador algum hospital que se sinta apta a abrir leitos o governo de minas a secretaria de saúde tem interesse em abrir leitos ainda mesmo com uma uma queda de número de pacientes aguardando o leito mas não existe nenhuma limitação regional ou por cidade sim estrutural mesmo estrutura física e onde a vigilância visita e olha as condições tanto de recursos humanos quanto de estrutura física eu volto obrigado secretário eu volto a palavra ao deputado doutor Paulo muito obrigado secretário doutor Fábio mostra total conhecimento das condições de saúde do estado e a gente fica muito feliz em poder estar tratando com o senhor médico fala literalmente a questão técnica e vamos seguindo muito obrigado espero que a gente possa estar nos falando mais vezes até que a gente possa amenizar essa questão da pandemia no nosso estado muito obrigado 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 doutor Paulo eu passo neste momento a palavra ao deputado André Quintão que é membro titulado da comissão de saúde bem bom dia secretário bom dia deputados deputadas pelo tempo a gente tem que fazer uma escolha e serei aqui porta-voz de uma demanda e escolhi um assunto secretário para a gente aprofundar um pouco mais que diz respeito a questão da produção da vacina na sua explanação isso já foi mencionado nós temos ainda algumas interrogações do ponto de vista da pesquisa da ciência necessidade de vacinação anual uma dose duas doses três doses ou seja um processo ainda em curso infelizmente pela descoordenação nacional o Brasil chegou tarde na aquisição das vacinas mas essa é uma preocupação além de imunização universal agora nesse momento a prioridade absoluta mas o futuro então para que a gente tenha clareza aqui eu queria um pouco mais de aprofundamento sobre o papel da FUNED a real capacidade da FUNED com sua planta de produção de uma vacina em especial a da UFMG que tem já um estudo mais avançado do ponto de vista dos investimentos a Assembleia e eu tenho discutido inclusive com a consultoria aqui da casa na análise do projeto do acordo da Vale do crime da Vale em relação ao investimento no anexo encaminhado aqui para a Assembleia queria só que o senhor reiterasse se for o caso os 250 milhões que vão entrar no orçamento é para o hospital Eduardo de Menezes para reforma e ampliação o laboratório central está na obrigação da Vale fazer não está no acordo aqui da Assembleia eu queria saber se é exatamente isso até para que a gente possa se posicionar aqui na Assembleia com clareza independente do projeto de lei do CMC que é um outro debate já tivemos audiência pública nós temos uma posição um pouco diferente mas esse é o ponto que eu queria que fosse aprofundado e sou portavoz secretário até em função dessa sua fala anterior há muito muita desconexão em relação a grupos prioritários entre os municípios eu sou trabalhador do sistema único da assistência social licenciado e há uma grande movimentação desses trabalhadores e trabalhadoras que hoje atuam diretamente na linha de frente com aquelas pessoas mais pobres então você tem aqueles trabalhadores do sistema público que estão fazendo a busca ativa que estão no centro de referência da assistência social assistentes sociais psicólogos por exemplo e aquelas terminando o presidente e aqueles trabalhadores que estão inclusive na rede privada sem fins lucrativos estão lá no abrigo no asilo estão trabalhando na rua com a população de rua então há uma inclusão desses trabalhadores desse serviço como serviço essencial um decreto de março um decreto federal mas eles não estão no plano nacional como grupo prioritário então conselho estadual de saúde conselho estadual de assistência colegiado de gestores municipais conselho regional de serviço social conselho regional de psicologia aqui vários deputados e deputados da assembleia apoiando essa causa e a própria secretaria de estado de desenvolvimento social então é um documento que é muito extenso não vou lê-lo até em função de tempo mas eu queria deixar para que o senhor pudesse analisá-lo lá no comitê também na CIB porque tem município que está imunizando e tem município que não está então está tendo uma insegurança é isso muito obrigado deputado André com a palavra o secretário doutor Fábio obrigado deputado vou começar com esse tema Elisabeth Juca me ligou semana passada me falou sobre a demanda suas a gente sabe o quanto que a assistente social eu trabalhei em hospital eu sei do papel dela dentro do hospital tanto que é fundamental para a sociedade como um todo respeitamos o grupo prioritário conforme o PNI o que a gente fez em relação a as deliberações não foi criar grupo prioritário que respeitamos e o que eu falei com a Elisabeth Juca que levaremos isso para o COIS com a pertinência encaminharemos ao Ministério da Saúde para inclusão como grupo prioritário porque isso tem que passar pela CIT e caso seja incluído para que receba vacina como grupo prioritário sou muito sensível à atuação do serviço social ele está ali em contato direto com a população se expondo o tempo todo isso é muito claro na forma de se trabalhar e agora com o documento do senhor incluirei também na discussão do COIS para a gente mandar ao Ministério da Saúde em relação a FUNED a produção de vacina a vacina que está sendo desenvolvida pela UFMG a produção dela será na FUNED a FUNED tem tecnologia para a produção do tipo de vacina da UFMG então a FUNED é fundamental então para que essa vacina chegue até o braço da população então a participação é direta dentro do estudo e dentro do desenvolvimento em relação a produção de vacinas as demais vacinas o adenovírus por exemplo que é a forma de produção da Fiocruz da Sputnik por exemplo o vírus morto que é o da Butantan nós não temos tecnologia para produzi-lo então a nossa expectativa deputada é que a gente consiga com essa obra que realmente é da Vale não está no compensatório é reparatório dentro já vai ter esse investimento por isso que ele não está na discussão da Assembleia ele é diretamente relacionado ao desastre de Brumadinho então essa construção desse novo essa nova fábrica esse novo laboratório e um possível contrato com o laboratório americano a gente consiga transferir a tecnologia da vacina de peptídeo que é muito próxima da vacina de RNA da Pfizer e da Moderna então é um legado que fica para 4, 5, 6 anos se não provavelmente pelo mundo globalizado como é teremos aí novos vírus e teremos que ter um tempo de resposta mais rápido então a expectativa nossa é que a FUNED consiga com esse investimento e com essa transferência de tecnologia fazer vacinas muito mais de gerações muito mais novas muito mais modernas que o que a Fiocruz produz e a Butantan vai produzir com a Butanvac então obviamente irá ajudar e muito ao Ministério da Saúde no desenvolvimento de futuras vacinas com relação aos investimentos secretário é só com relação se os 250 milhões para o hospital Eduardo de Menezes isso para o Eduardo de Menezes é o novo hospital ampliado para que consiga atender o estado como todo em doenças infectocontagiosas e o outro o outro investimento não está relacionado mas é para o novo laboratório da FUNED ok presidente finalizou André mais alguma coisa muito bem então nós passamos a palavra neste momento ao deputado doutor Arlen Santiago não desculpa desculpa Arlen Antônio Carlos Arantes depois é vossa excelência gostaria de cumprimentar nossos deputados deputado Carlos Pimenta esse iranio de vida e da saúde aqui nessa assembleia nosso estado cumprimentar também os deputados Bartô Laura cumprimentar o secretário doutor Fábio Baqueretti toda a sua equipe secretária e avalizando avalizando aí nosso presidente o Carlos Pimenta deputado Pimenta onde enalteceu suas qualidades a qualidade de pessoa altamente capacitada preparada responsável muito trabalhadora e acima de tudo muita humildade por isso que as coisas tem dado certo sobre seu comando na secretaria junto com essa equipe também que tanto bem nos atende eu queria agora aqui o seu secretário até já foi já foi bastante já foi até debatido e até informado mas reforçando reforçando antes de reforçar eu queria parabenizar-vos também e aí reconhecer eu sei que não é um trabalho só de vossa excelência isso já vem antes mas também a nível de Brasil num país de 200 e mais de 10 milhões de habitantes vacina chega no Brasil imediatamente ela chega nos municípios a logística brasileira realmente é algo assim de tirar o chapéu de respeitar mesmo que chega aqui você vai ver as notícias chegando aqui em Belo Horizonte você entra na internet no outro dia ou no jornal já chegou em Passos já chegou em Pousa Alegre já chegou em Varginha ou seja é muita competência porque é 853 municípios é um estado maior que muitos países e realmente as coisas chegam mesmo e todas as vezes também que tem as reclamações de quantidade menor de vacina para tal município para tal regional nós fazemos aí os questionamentos e as respostas são sempre muito convicentes ou seja não tem privilégio tem sim um direcionamento que é seguido de forma técnica e que se respeita fico feliz quando vossa excelência fala que mesmo está estando diminuindo o número de contaminados e internações ainda está disposto a abrir novas vagas de UTI como tivemos na semana passada junto com o pessoal de Campestre tivemos também com o prefeito de São Sebastião do Paraíso eu queria reforçar secretário essas UTIs essas vagas de UTIs na cidade de Campestre é um hospital não é tão grande mas é um hospital bem estruturado com equipe técnica que está preparada e como diz vossa excelência que daria já avançaria essa questão a gente pede toda atenção para que isso aconteça o mais rápido possível e quanto também os pagamentos de dívidas atrasadas com o município de São Sebastião do Paraíso e com a Santa Casa onde vossa excelência sinalizou de forma bastante positiva então mais uma vez reforçando esta necessidade porque São Sebastião do Paraíso é uma cidade que tem uma importância regional muito grande estamos vindo aí de manhã falando mais cedo falando até de Unaí hospital em Unaí hoje até gente de Unaí é atendida em São Sebastião do Paraíso até de Unaí Paracatu de João Pinheiro lá de Tuiutaba que temos um hospital regional diferenciado liderado pelo nosso provedor Fernando Alvarenga e toda uma equipe na direção e também um quadro de médicos de enfermeiros de trabalhadores e servidores daquele hospital que realmente tem feito a diferença inclusive o nosso provedor tem colocado grande parte dos recursos da própria bolsa da própria empresa isso é algo inédito isso acontece na nossa cidade São Sebastião do Paraíso e mais uma vez pedimos toda a sua atenção outra reivindicação secretário como o senhor bem disse aí da autonomia dos municípios mas também era importante que tivesse usação até de cima para baixo também e aí o seu trabalho pode ser importante pode não é muito importante nesse sentido sobre classes a gente tem recebido algumas classes como os caminhoneiros da importância dos caminhoneiros se vacinarem morreu-se muitos caminhoneiros inclusive de minha cidade o pessoal vai para o interior do Brasil passa mal não tem atendimento tem muita dificuldade é fundamental acelerar essa vacinação mas tem uma outra duas classes também que é muito importante que são os taxistas mas principalmente mototaxista se não fossem os mototaxistas no Brasil eu falo aqui por Belo Horizonte que a gente vê aí o que esse pessoal faz eu vejo lá no São Sebastião do Paraíso onde eu resido minha terra lá no Jacuí no Jacuí já não tem mototaxista muito pouco é uma cidade pequena mas o que eu vejo lá em São Sebastião quando eu vejo são mais de 500 mototaxistas aqui em Belo Horizonte são milhares de mototaxistas essa pessoa pega ali um cliente ele vai ali como diz no ditado popular vai aí fungando no cangote o pimento atrás ali soltando se essa pessoa estiver contaminada é complicado e ao mesmo tempo é necessário porque é a pessoa que leva alimentos para as casas leva alimento para a maioria aqui em Belo Horizonte é toda hora chegando nos prédios os mototaxistas levando medicamento então para concluir então eu estou concluindo é a nossa é nesse sentido mesmo a importância da vacinação também dos nossos mototaxistas eu perguntaria ao secretário se ele quer dar alguma resposta não houve nenhuma pergunta específica não são vários comentários importantes mas com a palavra o secretário obrigado presidente obrigado pelas palavras deputado Antônio Carlos Arantes é sobre Campé São Sebastião do Paraíso nós nos reunimos né discutimos e vou passar para minha para minha equipe também os caminhoneiros de grupo prioritário e os mototaxistas como eu falei nós temos que passar pelo COIS para que a gente faça algum pedido ao Ministério da Saúde então eu levarei esse pleito para discussão na câmara interna técnica de discussão caso seja pertinente a gente levar até o Ministério da Saúde o pleito para inclusão porque a PNI quem discute e define os grupos prioritários é o Ministério da Saúde na CIT mas pode ter certeza que levarei lá isso aí então muito obrigado deputado Cláudio Pimenta obrigado pela atenção contem conosco obrigado senhor com a palavra do deputado Arles Santiago depois de dois anos e quase depois de um mandato e meio né a gente tem uma reunião da Comissão de Saúde um pouco mais tranquila com o dever sendo cumprido hoje pelo gestor caro secretário se prepare para o enxurrado de ações que vem aí porque vacinas que não gerem IgG e anticorpos neutralizantes apesar de que alguns falem que tem uma outra imunização realmente a pessoa não sabe se aquela vacina foi perdida ou se foi ela que não respondeu então já tem alguma coisa pensando para isso uma outra coisa que eu fiz um projeto de lei aqui autorizando emendas impositivas para hospitais filantrópicos serem pagas mesmo se o CAJEC ok então temos municípios que recebem mesmo com o CAJEC errado e parece há uma divergência parece que o Estado não quer deixar essa lei avançar a gente sabe que até no Supremo tem advogados que pensam de um jeito e advogados que pensam de outro na questão do Valor a Minas gostaríamos antes dele ser lançado que ele fosse bem discutido aqui na Comissão de Saúde então eu já levei para os seus antecessores a questão de uma rubrica no orçamento que seria chamado de Proosp emendas o que que acontece cria ali tem Proosp isso Proosp aquilo Proosp emendas quem quiser dos deputados federais e estaduais podem colocar esse recurso que vai para o hospital e fica bem mais fácil de prestar conta de ser agilizado outra coisa o senhor já discutiu no Conas a questão da recomposição das tabelas do SUS tem procedimentos que tem 20 anos sem nenhuma recomposição parece que para os governos anteriores não havia essa vontade e agora também não então por exemplo qual o déficit da FEMIG do que ela produz para o que ela custa outra coisa podem vir novas crises temos vazios de tomógrafos em regiões como Noroeste e Quiteu e Norte no Norte na divisa com o Noroeste nós temos municípios de Salinas Janaúba Brasília de Minas e Urucuia que já tem o espaço físico pronto para colocar o tomógrafo e não tem recursos também nós gostaríamos que o senhor melhorasse ainda mais a questão da vigilância sanitária nos prazos a serem cumpridos lá lá no Noroeste nós temos algumas saídas por exemplo Urucuia tem 5 leites com ventiladores e sala para o tomógrafo vamos botar uma UTI lá lá no em Unaí nós já temos um hospital já quase levantado que seria o hospital do câncer do Noroeste ele pode ser ajudado e antes de implantar o câncer pode fazer Patos de Minas o hospital São Lucas fechou tem rádio e químio ao lado tem um terreno que é da prefeitura já conversamos com o prefeito com o Ibirati e também a questão das obras inacabadas já levamos lá para o senhor por exemplo um posto de saúde que o governo passado não quis pagar o término dele em Cachoeira do Pajeú a hemodiálise por exemplo de Minas Novas que se arrasta desde 2011 e também gostaríamos de ver que já nessa questão de que o senhor poderia ajudar o norte de Minas que já resolve um grande um grande problema olhar quais os convênios não pagos com a Santa Casa com a Aroldo Torino com o Dilso Godinho e pagá-los imediatamente por exemplo no Dilso Godinho o estado deve um milhão de reais há seis anos atrás de um pronto-socorro que já está pronto funcionando muito obrigado agradeço o deputado Arlen Santiago e eu pediria Vênia ao deputado para que eu pudesse acrescentar Arlen com essa relação dos convênios dos hospitais lá de Montes Claros porque eu acho um cúmulo do absurdo os hospitais filantrópicos recebem as emendas mas o único hospital 100% SUS do estado da Unimontes que é o hospital universitário o secretário lá de Montes Claros o único hospital do estado que pertence verdadeiramente ao hospital não da FEMIG não da Emominas ele não pode receber emendas você passa uma emenda para o hospital universitário ele não pode ele está impedido então eu queria que o senhor olhasse depois discutisse com a secretária de educação porque o hospital ele pertence a Unimontes e a Unimontes ela está ligada à secretaria de educação mas a área de saúde é da saúde eu queria que a gente pudesse encontrar uma forma eu tinha passado esse ano emendas para o hospital universitário e eu tive que relocá-las porque ele não pode receber emendas é um absurdo talvez seja questões burocráticas então o secretário está com a palavra para responder aí os questionamentos do deputado doutor santiago obrigado presidente deputado arlen sobre realmente a o IGG né a o exame de sangue né para ver se tem ou não imunidade muitas vezes ele ele pode dar negativo e não e não e não se pode comprovar então a imunidade por esse exame é algo bem complexo não se sabe ainda se existe algum teste que possa ser utilizado agora para avaliar a imunidade ou não de quem foi vacinado ou quem pegou a doença não tenho novidade sobre o assunto mas pode ter certeza que questionarei a minha equipe para ver se há alguma novidade em relação a isso em relação ao CAGEC nós estamos pagando os incentivos de leitos COVID já mesmo sem CAGEC porque a gente entende que temos que garantir assistência não há por parte da Secretaria Estadual de Saúde algum governo alguma medida contra contra a desobrigação de ter o CAGEC porque entendemos hoje na prática em relação a COVID que não podemos esperar ter isso e as emendas então mas assim não existe nenhum movimento contrário a isso eu falo que é mais importante a gente ser mais práticos a emenda é fundamental no custeio de vários filantrópicos sem as emendas eles não conseguiriam sair do vermelho então temos que facilitar de alguma forma o Valor a Minas vamos abrir essa discussão deputado dentro de uma reunião eu acho que vocês vão contribuir muito para a gente achar algumas saídas para que a gente não tenha os vícios que o pró-hospite teve e a gente consiga facilitar em relação às emendas e tudo isso só para conhecimento do senhor nós apresentamos o requerimento solicitando essa audiência com a Secretaria de Saúde e a Comissão de Saúde ótimo Conar sim vem discutindo tivemos uma reunião há duas semanas também com o Ministério da Saúde para discutir o financiamento não só da tabela como do SAMU o governo federal parou de corrigir tanto a tabela quanto o financiamento hoje o SAMU que custa 180 mil reais uma usa eles consideram 90 mil como custeio dele e o Estado e os municípios que ficam bancando toda essa diferença e a tabela a mesma coisa a FEMIG tem cerca de 70% 80% de insustentabilidade ou seja a gente só recupera 20 a 30% do seu custo em produção isso demonstra o quanto que é difícil ser sustentável com o SUS obviamente por ser um hospital público a gente faz procedimentos que geram um menor retorno é um papel do governo do Estado às vezes fazer isso mas a filantropia que não tem aí o Estado para conseguir mantê-lo sofre bastante a tabela tem que ser corrigida o que o Estado de Minas vem fazendo é incentivando são várias resoluções esse ano para reduzir para reduzir esse impacto fizemos resolução de gases fizemos faremos de insumos que vem aumentando o preço o Valora também vai ser importante para incentivar mas o governo federal precisa rever e o CONAS vem cobrando e nós cobramos pessoalmente há duas semanas também mas é um movimento que todos os Estados vêm fazendo porque está impossível ser sustentável no SUS com essa tabela tão defasada que nós temos sou radiologista como o senhor sabe concordo com o tomógrafo como transformador da assistência eu acho que a tomografia hoje a COVID mostrou isso mas hospitais que tem pronto atendimento atendem AVC ou tomografia fundamental para saber que tipo de AVC que é traumas e a nossa equipe está terminando esse diagnóstico especialmente para que a gente consiga equipar aqueles hospitais de referência e esse o senhor já me passou estão incluídos dentre todos eles a vigilância sanitária fizemos uma grande resolução de mais de 50 milhões para fortalecer a vigilância sanitária não só para a COVID a região noroeste em relação a UNAI iremos discutir então isso tudo que foi foi dito aqui tive a oportunidade de conversar com o deputado Bartô também mais cedo sobre UNAI e é algo que devemos discutir sim mais a fundo em Patos de Minas o hospital São Lucas fechou estamos discutindo com o município o hospital municipal lá que era o hospital de campanha para que a gente consiga de alguma forma junto com a Garrade o hospital de Patos da FEMIG a gente consiga em curto prazo conseguir suprir essa nova essa nova necessidade que se dará com o hospital São Lucas que é a referência tem 10 aí de CTI adulto é a referência da maternidade de risco habitual de lá e alto risco é o hospital Antônio Dias aqui a hemodiálise e a oncologia então nós temos que suprir realmente esse hiato que vai ser deixado pelo hospital São Lucas já a curto prazo e obras inacabadas já discutimos em reunião essas obras e o governador já tem uma diretriz que temos que terminar as obras inacabadas temos que pior obra aquela que foi iniciada e não foi terminada e sobre pagamentos de restos a pagar especialmente dos prestadores isso será discutido porque entendemos que o prestador diferente do município ele precisa muito do recurso para sobreviver então isso será discutido nessa negociação como se tratar recurso de município e como se tratar de recurso de prestador porque sabemos como é diferente porque não existe arrecadação tributária dos hospitais e sim vivem de que produzem de repasse eu perguntaria ao deputado se o senhor tem direito a réplica em dois minutos bom nós sabemos que todos os hospitais filantrópicos estão completamente endividados infelizmente o o governo federal ele acabou não usando do orçamento nos últimos anos muitos anos 242 milhões foram fechados mais de 30 mil leitos e isso criou um desabastecimento muito grande além de não atender então nesse momento nós conseguimos ver o juro da Caixa Econômica Federal no governo do Bolsonaro baixar para metade o que já alivia alguma coisa mas não resolve nós estamos a seis meses sem pagamentos hospitais filantrópicos também porque deu uma carência e agora mais três meses eu sugiro uma avaliação da possibilidade no Valora Minas colocar um fundo garantidor no BDMG para que o BDMG possa baixar esse juro mais ainda para os hospitais ao invés de você ficar colocando dinheiro a fundo perdido nos hospitais coloca lá e aí a gente tenta acabar com essa dívida dos hospitais filantrópicos que eu acredito que vai fazê-los renovar a musculatura parabéns pelo bom trabalho Muito obrigado doutor Arlen com a palavra o deputado doutor Jean Freire que é o segundo vice-presidente da Assembleia de Minas está remotamente só tem a palavra Bom dia senhor presidente deputado colega amigo Carlos prazer imenso falar mais uma vez com vossa excelência Bom dia secretário Fábio todos os colegas deputados todo o povo mineiro que nos assiste secretário primeiro eu queria destacar e lhe agradecer pela a maneira que tem recebido as demandas do nosso mandato as demandas às vezes nem como deputado muitas delas como colega médio eu tenho cuidado de relatar isso porque acho que não devemos confundir as ações então quero lhe parabenizar pelo esforço que eu tenho visto que eu tenho presenciado de vossa excelência na condução da pasta espero que essas questões continuem muito como programa de estado e não de governo porque tem deputados que passam o tempo mais falando de governo e esquece os governos deles e só cita um secretário eu queria primeiro saber quais os critérios para que seja solicitada a realização de visita técnica da secretaria do estado de saúde e o que muitos estão chamando de força tarefa para avaliar e procurar ações de enfrentamento de pandemias no município será que um desses critérios não poderia ser os próprios critérios usados no programa Minas Consciente quero ressaltar aqui que essa ação deve ter critérios propriamente técnicos eu dizia secretário porque essa visita teve na nossa cidade no nosso CTI e o senhor vinha dialogando isso comigo há um tempo mas às vezes a gente vê pessoas querendo levar isso para uma questão política né e não técnica né e o senhor já vinha inclusive dialogando isso comigo e propondo essa ação aqui apresentei nessa casa um projeto de lei para que o estado possa oferecer incentivos para a implantação de pequenas usinas de oxigênio nos hospitais qual a sua opinião sobre esse projeto de lei na sua apresentação você citou uma resolução para esse incentivo em quais hospitais foi implementado e qual a importância dessa ação na sua apresentação você diz que o estado de Minas Gerais hoje é modelo para distribuição do kit intubação muitos técnicos ainda dizem que podemos ter um novo recrudescimento da pandemia ou uma terceira onda e ficamos muito temerários com relação a isso tenho observado que muitos municípios fazendo nosso fechamento do comércio devido a alta taxa de ocupação de leitos em seus hospitais o que quero ressaltar que estão corretos fazer isso e um desses municípios é aqui o meu município de Itaubim pergunto Minas Gerais hoje se houver um novo agravamento da pandemia estaremos preparados para esse enfrentamento no kit de ocupação nesse momento eu estou aqui em um hospital no Vale do Chequitioia na cidade de Itaubim que nós já estamos há dias sem bloqueadores neuromusculares então estamos com essa solicitação aproveito aqui para fazer também o pedido que já vem discutindo com vossa excelência sobre a possibilidade de cateter de alto fluxo a gente tem visto bons resultados e outra questão para terminar a minha primeira fala aqui secretário nós temos por exemplo pacientes com a pandemia a gente entende que houve uma situação de agravamento dos hospitais de leitos mas nós temos aqui por exemplo pacientes na cidade de Araçuaia mais de 30 dias com grande queimadura 90% do corpo queimado e a gente solicitando vaga e nada de vaga já era difícil essa situação o estado pensa a secretaria pensa em uma situação para a gente descentralizar por exemplo leitos por exemplo de grandes queimados nós temos sofrendo isso muito aqui no interior perdemos um jovem há poucos dias na cidade de Araçuaí e talvez um do motivo que perdemos esse jovem foi a falta de vaga o tempo que ele ficou no hospital que não tinha as condições que a gente sabe que não está preparado para atender o grande queimado são essas minhas primeiras falas obrigado doutor Jean com a palavra secretário obrigado deputado Jean Freire é um prazer poder responder as suas perguntas sempre muito técnicas e a gente realmente conversa semanalmente quase diariamente discutindo questões técnicas de política de saúde ou até mesmo na ajuda de transferência de pacientes muito deputado Jean Freire muito ativo na prática na prática médica às vezes três dias de plantão seguidos você vê o tanto que isso é importante a força tarefa ela é discutida na terça-feira no Minas Consciente e ela o município tem que pedir a regional e a regional nos passa e para poder ter força tarefa ela tem que estar no cenário em onda vermelha em cenário desfavorável que a gente chama epidemiológico o que que é isso aumentando o número de casos para cada 100 mil habitantes às vezes também no cenário desfavorável assistencial que é o número de leitos ocupados então é técnico e realmente utiliza os critérios do Minas Consciente então o fluxo é tem que estar na onda vermelha em cenário desfavorável o município tem que pedir a regional a regional leva para o nosso conhecimento e se discute então amanhã terça-feira iremos discutir onde faremos força tarefa no estado hoje nessas regiões que podem fazer parte nesses critérios em relação às usinas é um projeto muito importante porque as usinas de oxigênio traz independência ao prestador em relação a um insumo essencial que é o oxigênio não tem substituto então é um é muito importante é um é um projeto de lei muito importante para a gente poder equipar estes hospitais com usinas dentro dentro da nossa resolução de gases estava incluído também a possibilidade de compra de usinas foram 253 hospitais que puderam aderir estes mais de 50 milhões e nele também estava incluída a possibilidade de compra do catéter de alto fluxo que eu concordo com o senhor ele melhora e muito a possibilidade do paciente não ir para intubação o senhor sempre me a gente tentou de alguma forma mandar catéter de alto fluxo o senhor sabe o quanto que é importante e essa resolução possibilitou essa compra desse catéter de alto fluxo estamos pensando em outra resolução também para incentivar agora o aumento do custo com insumos em geral obviamente tentando buscar também a compra desses catéter de alto fluxo que não são baratos o kit intubação nós temos somos um exemplo de organização mas a gente depende do do dado chegar até o nosso registro toda segunda e terça-feira cada hospital faz esse preenchimento é muito importante esse preenchimento então aos hospitais que o senhor está aí agora muita atenção pedir para para a equipe responsável muita atenção nesse preenchimento para a gente conseguir distribuir esse insumo a tempo para que não haja nenhuma falta ainda é um recurso escasso no mercado arriscado por isso que as cirurgias eletivas ainda estão voltando paulatinamente especialmente as que dependem do kit intubação os queimados eu vejo isso como um grande problema eu era presidente da FEMIG já havia uma total dependência do João 23 em relação aos queimados e a gente está criando a linha de cuidado deputado dos queimados do grande queimado e do médio queimado matriciado pelo João 23 João 23 vai matriciar o cuidado e nós temos outras unidades em Montes Claros nós temos a Santa Casa em Divinópolis nós temos um hospital que tem unidade de grande queimado mas a gente sabe que tem casos que tem que vir para o João 23 e o João 23 sempre tem uma alta demanda e nós temos no interior alguns leitos de queimados que não são utilizados tem baixa ocupação porque ele é um leito caro também então a nossa expectativa é criar linha de cuidado e incentivo para que mais hospitais queiram ter esse leito e a gente regionalize o cuidado do grande queimado temos muitos casos do Jequitinhonha que o senhor representa e sempre tem um caso para trazer para o João 23 mas o João 23 hoje não tem uma capacidade de absorver todo o estado e temos que regionalizar o cuidado do grande queimado e essa linha de cuidado desde quando eu cheguei coloquei como uma das prioridades para que a gente incentive e consiga então tratar a tempo e nas melhores condições uma doença que tem alta mortalidade como o grande queimado Obrigado secretário devolvemos a palavra ao doutor Jean Freire para a sua réplica Jean dois minutos Ok muito obrigado Carlos bem dessa eu só queria complementar e reforçar a questão das usinas secretário fica a ideia quero reforçar aqui que a gente poderia talvez usar recursos da VAR que fala que é recurso de reparação eu não acho que vão conseguir reparar nunca o crime que fizeram em Brumadinho mas um recurso manchado de sangue de muitas vidas e que talvez a gente pudesse usar parte desse recurso para ser construída usinas de oxigênio principalmente nos pequenos hospitais fica aí a sugestão na questão do kit intubação os nossos hospitais têm preenchido corretamente mostrado e mostrado e provado que repreendido corretamente o kit então fica aí o pedido como eu tenho feito sempre nós estamos aqui precisando principalmente nesse momento de bloqueadores musculares sobre a questão também uma sugestão doutor Fábio na questão de médicos também criar uma força é importante a força tarefa mas também criar uma modalidade que pudesse fazer um intercâmbio com médicos no interior e já fica aqui o pedido também a vossa excelência que nós pudéssemos talvez fazer no Júlia treinamento de colegas da fisioterapia no interior estou levando essa ideia essa semana para a vossa excelência fazer em hospitais públicos treinamento de colegas daqui do interior e vice-versa que pudéssemos trazer também uma equipe para auxiliar por alguns dias em treinamento de equipes aqui no interior tanto na fisioterapia como na enfermagem como também na medicina e reforçar a questão dos nossos pacientes que sofrem muito na lista de espera também de minha autoria nós temos um projeto de lei que cria a fila única do SUS porque eu acho que esse deve ser o encaminhamento porque no fundo eu continuo dizendo que não é função de parlamentar e faço isso com muito cuidado enquanto faço colocando que é um médico que está fazendo da gente ficar nessa questão porque era como se nós temos que tomar cuidado para não haver o fura fila também na questão do tratamento então existe um projeto de minha autoria também que é uma fila única do SUS que pode ser feito com algumas experiências de algumas patologias para iniciar então mais uma vez muito obrigado e mais uma vez dizer que tenho notado que vossa excelência tem tratado conosco de maneira institucional sem levar adiante questões de governo de partidos eu tenho notado isso e eu faço essa manifestação de maneira pública aqui e espero que outras faças do governo hajam também assim hajam dessa maneira eu acho que é assim que política tem que ser construído e principalmente no quesito saúde principalmente quando eu perguntei da questão da força tarefa eu tinha certeza que a resposta é essa seria essa e acho que o correto é ser isso mas infelizmente nós temos pessoas que colocam como se fosse um pedido de parlamentar como se fosse a força tarefa que o parlamentar tal pediu o parlamentar ciclano pediu e a gente sabia que não era assim então fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento e colocamos na inteira disposição nesse enfrentamento obrigado doutor Jean pela sua participação e passamos a palavra a senhora deputada Laura Serrano obrigada presidente quero cumprimentar aqui o nosso secretário de estado de saúde doutor Fábio e cumprimentar cumprimentar o nosso presidente doutor e deputado Carlos Pimenta cumprimentar todos os presentes aqui eu queria primeiro parabenizar o desempenho do governo de Minas em relação ao combate à pandemia esse é um assunto que precisa ser tratado aqui também como já foi tratado pelo secretário hoje o governo de Minas tem o melhor desempenho de combate à pandemia entre os estados do sul e do sudeste do Brasil que são aqueles estados mais comparáveis em termos de porte e de população queria mencionar aqui também destacar alguns pontos importantes dos programas de governo da secretaria cujo foco é exatamente melhorar o atendimento em saúde para o cidadão mineiro então apesar de hoje termos um foco importante na questão do combate à pandemia que é essencial que é fundamental pelo momento que a gente está vivendo e sem dúvida que é o ponto mais grave mas outros programas importantíssimos para atendimento aos mineiros não deixaram de ser realizados aprimorados sempre com o foco de trazer o melhor atendimento em saúde possível para a população do nosso estado o Valora Minas que é uma reestruturação agora com foco em indicadores em metas o saúde em rede que é fundamental para aumentar a eficiência do nosso sistema de saúde incorporando também o SUS nessa rede para atendimento às pessoas e quando eu falo de indicadores metas eficiência eu quero lembrar que aqui a gente não está falando só de números nós estamos falando de mais pessoas sendo atendidas com qualidade pelo sistema público de saúde isso é fundamental no que tange ao combate à pandemia também quero destacar alguns pontos acho importante a gente nessa audiência mencionar alguns pontos onde a nossa Secretaria de Estado de Saúde tem realizado um trabalho de excelência os dados de transparência na COVID hoje o nosso combate à pandemia em vários rankings nacionais os nossos dados são tidos como os mais transparentes isso é fundamental para um acompanhamento da sociedade para que políticas públicas cada vez melhores possam ser realizadas fiquei muito satisfeita e é muito importante o gráfico que foi mostrado aqui dos leitos de UTI COVID que demonstram como que a ação do Estado em aumentar a disponibilidade de leitos foi fundamental para que a gente não tivesse um cenário pior de atendimento durante a pandemia e inclusive destacar que esses leitos hoje estão sendo financiados pelo governo de Minas quando não há o credenciamento a habilitação por parte do governo federal então mostrando o compromisso do governo e da Secretaria de Estado de Saúde com a vida no nosso Estado esses leitos de UTI como o gráfico demonstrou são fundamentais para que a gente possa ter esse melhor desempenho no combate à pandemia e mesmo sem aportes do governo federal quando não existe quando não foi ainda homologado o governo de Minas por mais que não seja a sua competência primária em termos de função ele tem utilizado os recursos para poder financiar esses leitos com muita sabedoria com muita responsabilidade que é o papel de um governo sério quero destacar aqui a distribuição dos kits de intubação como foi mencionado pelo nosso secretário hoje é o benchmarking no Brasil o cenário nacional hoje utiliza a forma como Minas Gerais faz essa distribuição como uma melhor prática para poder ser copiada não só pelo Ministério da Saúde mas por outros estados a questão da compra dos testes de antígeno que também foi mencionado e que poucos estados no Brasil conseguiram fazer essa compra então também mostra uma atuação muito importante quero destacar aqui a maior operação de vacinação da história e eu acho que um ponto fundamental é lembrar que a competência dos estados constitucionalmente nessa questão da vacinação é a distribuição de vacinas presidente só para concluir pois não é justamente a questão da distribuição de vacinas cabe ao governo federal o plano nacional de imunização a disponibilização dessas vacinas para os estados os estados são responsáveis por distribuir essas vacinas da forma mais rápida eficiente e com qualidade para os municípios e cabe aos municípios fazer a aplicação dessas vacinas no que tange a responsabilidade do estado que é a distribuição Minas tem tido um desempenho excelente mais uma vez em 24 horas de recebidas as vacinas essas vacinas estão disponíveis nas superintendências para os municípios para poderem realizar a aplicação em 24 horas e isso é tão importante para que a gente possa ter cada vez mais um melhor desempenho e vencer essa pandemia então quero parabenizar essa atuação que é fundamental é eficiência salvando vidas literalmente então mais uma vez não são só números a gente está falando de atendimento às pessoas e por fim senhor presidente só quero mais uma vez agradecer a Secretaria de Estado de Saúde ao governo de Minas pela responsabilidade com que tem tratado a necessidade do retorno seguro às aulas no nosso estado na última sexta-feira a gente teve a reunião do COES onde foi tratada o retorno das aulas com segurança seguindo todos os protocolos de acordo com a análise técnica da Secretaria de Estado de Saúde inclusive nos municípios que estão na onda vermelha em cenário favorável o que mostra o compromisso do governo de Minas com a saúde de todos com a segurança das nossas crianças e com esse direito constitucional e prioritário que é a educação e que deve ser levada a sério obrigado muito obrigado deputada Laura eu passo a palavra ao secretário só tenho a agradecer as palavras viu deputada realmente a Secretaria vem fazendo um grande trabalho estou lá estou lá quatro meses vou fazer quatro meses já três para quatro meses e é muito trabalho e obviamente agradeço e repassarei para toda a equipe essas palavras e pode contar com a Secretarista da Autosaúde para melhorar a saúde pública aqui do estado obrigado eu registro a presença aqui do doutor André Luiz que é o subsecretário secretário de junto desculpa de saúde desculpa não ter mencionado no início doutor André muito bem eu passo a palavra então neste momento a deputada Beatriz Serqueira Presidente bom dia bom dia secretário subsecretário bom dia aos colegas parlamentares Presidente parte da minha do meu questionamento está num vídeo e duas imagens que o senhor autorizar que possa ser passado é um vídeo de um minuto e vinte e seis segundos pessoal boa noite me desculpe boa madrugada me desculpe mas é as informações que a gente tem aqui de Passo de Minas em relação ao retorno das aulas presenciais são assustadoras esse aqui é o kit que hoje eu fui buscar na escola é para o retorno das aulas presenciais esse aqui é o jaleco que eu chamo de jaleco para poder retornar as aulas presenciais então aqui é essa é a valorização que o Estado está dando para a gente em relação aos equipamentos de proteção para o retorno das aulas presenciais essa aqui é a luva essa aqui é a luva eu testei na minha mão coloquei na minha mão ela não cabe na minha mão então não sei para que eu vou usar isso que é a máscara está vendo aquela máscara que compra em caixinha lá então deram uma máscara para o retorno do primeiro dia agora a qualidade do produto é esse o material que o Estado está disponibilizando para a gente e que o face shield está no plástico ainda não abri né tá é isso que nós temos então para o retorno eu fico questionando isso então Beatriz pode divulgar essas imagens é isso que nós temos aqui de valorização da educação infelizmente eu não sei onde nós vamos chegar um abraço vamos à luta tem duas imagens também porque é com elas que eu vou fazer a pergunta tem a outra agora bem secretário eu tomei eu agradeço o presidente pela autorização isso aí é do é do perfil da secretaria né secretaria de Estado da Educação está muito empenhada em fazer um marketing demonstrando uma segurança eu recebi muitos questionamentos do que que seria aquele negócio que está no chão que em tese seria um tapete higiênico né que onde comporia aí o processo para a higienização nos trazendo segurança sanitária observa que é bordado o nome da escola é amarelinha todas as pessoas que me mandaram ou que eu questionei disseram que isso é uma toalha da escola é a foto anterior é do kit que a um professor todos os professores receberam ou não sei se todos mas parte dos professores receberam para trabalhar né para o retorno presencial das atividades que foi euforicamente comemorado pelo governo do Estado então minha pergunta secretário acho que a gente já teve muitos vários ângulos aqui do debate né o assembleia fiscaliza é um momento de fiscalização do poder legislativo né uma prerrogativa constitucional eu queria que o senhor conversasse um pouco com a gente sobre essa rigidez e segurança para o retorno presencial das aulas eu vi um card dizendo que os professores estavam vacinados não estão o processo de vacinação dos professores começou agora tem professor que vai receber a segunda dose no segundo semestre né então a categoria não está vacinada comunidade escolar não está vacinada uma campanha de marketing muito forte para demonstrar as imagens viram aí né uma condição de segurança e rigidez sanitária o senhor disse isso no último assembleia fiscaliza o senhor não né o secretário o secretário representa o governador a preocupação com a rigidez com a segurança sanitária para o retorno das atividades presenciais me parece que uma entrevista da secretaria dizendo que as escolas voltariam às atividades escolares presenciais durante a onda vermelha o que causa uma grande instabilidade e insegurança porque é a vermelha em que você tem uma restrição né por isso aí uma hierarquia de cores eu queria que o senhor conversasse um pouco mais sobre isso porque eu tenho certeza que isso é a ansiedade e a angústia de muitas pessoas diferente do marketing da secretaria de estado da educação a segunda pergunta para o senhor em relação ao investimento do estado na produção de vacinas o senhor falou de protocolos entendimentos eu vi a reitora da UFMG buscando emendas parlamentares federais aqui mesmo duas parlamentares que estão nessa mesa destinaram emendas parlamentares individuais fizemos um debate aqui na casa para que nós pudéssemos ajudar então a UFMG precisava de 30 milhões esse ano desses 30 milhões o que efetivamente o governo do estado aportou de recursos para a produção de vacinas no estado e me parece que para 2022 são 80 milhões desses 80 milhões o que o governo do estado aportou de recursos não do acordo da Vale o acordo da Vale depende de vários fatores muitos inclusive que fogem ao controle de um ente só então queria saber disso para 2022 qual que é o investimento na vacina do CT Vacinas da UFMG da Fiocruz produção mineira de vacina que outro dia a gente estava ajudando a arrumar dinheiro para que a pesquisa chegasse ao final desse ano então essa é a minha segunda pergunta e a terceira é mais uma observação eu escutei muito que assim nós estamos sendo de forma geral nós estamos sendo sucesso melhor desempenho maior operação de vacina transparência ô gente nós estamos numa tragédia nós estamos aqui parecendo comemorando dados maravilhosos esse ano esse ano quanto nós estamos reunidos aqui pela média dos últimos 30 dias a cada hora morrem 8 mineiros por covid nós vamos ter duas horas de reunião presidente morreram 16 mineiros é a média de mortes em Minas Gerais para finalizar 2021 no ano em que o mundo tem vacina morreram de uma doença que tem vacina 34 mil 22 pessoas mineiros e mineiras este ano este ano então não tem sucesso não tem transparência não tem tudo dando certo tudo deu errado no país em Minas Gerais também não tem um ranking pode ter um ranking de melhor desempenho a logística de vacina se chama SUS SUS que o governo do estado inclusive não aposta tanto porque quer entregar para a OS gestão de hospital a logística é SUS universal eu já concluí presidente porque reta final era uma observação de um processo que está me parecendo muito comemorativo e a gente fracassou se nós estivéssemos dando certo nós não teríamos os números que nós estamos nos últimos 30 dias a cada hora morreram 8 mineiros de covid de uma doença que já tem vacina e que o Brasil não tem vacina por uma opção política eu ouvi muito falar em técnica presidente muito técnico é uma atuação técnica é uma atuação técnica nós estamos morrendo aqui no nosso país e no nosso estado por opção política por não termos comprado vacina quando o mundo inteiro estava cobrando a última questão não é uma pergunta secretária é uma observação síntese aqui do processo que nós estamos debatendo as outras duas são questionamentos obrigada obrigado com a palavra o secretário obrigado deputada concordo com a senhora temos que lamentar todos os óbitos lamentamos aí muitos óbitos de uma doença evitável com vacina realmente espero que consigamos vacinar o mais rápido possível em relação as perguntas olhando as imagens o kit é o kit que eu até como médico que atendi até março até abril no hospital é o avental descartável eu não sei da gramatura daquele avental mas eu reconheci ele como um avental que eu mesmo utilizava em hospital uma luva é luva de vinil porque a de látex ela tem muita gente que tem alergia se for um problema de tamanho eu acho que eu falarei isso já lá na na secretaria de educação mas mas é uma luva de vinil utilizada como luva descartável a máscara vi como máscara tripla face shield e toca não consigo ver para a imagem se a gramatura é errada daquele avental mas eu reconheci no avental que eu utilizava em hospital então mas de qualquer forma caso haja esse entendimento peço para que mande para avaliação técnica da secretaria para ver se ele está inconforme diante da especificação técnica em relação a volta da escola em onda vermelha a onda vermelha em cenário desfavorável não vai voltar é aquele momento de aumento de casos ou aumento de ocupação então o que foi discutido pelo COIS da Defensoria Pública estava junto o Ministério Público faz parte também da discussão e o COSEMES também é a possibilidade do retorno gradual em onda vermelha em cenário não desfavorável porque nós temos uma classificação da onda vermelha em cenário desfavorável ao epidemiológico que é aumento de casos assistencial aumento de pacientes aguardando leito e o epidemiológico e assistencial hoje são cinco regiões nesse cenário então essas cinco regiões não retornaria de forma alguma às aulas então a discussão que será discutida no extraordinário de quinta-feira é a possibilidade daquela onda vermelha que está estável com tendência de melhora para a onda amarela sobre a produção de vacinas lembrando que a vacina desenvolvida pelo FMG a produção da vacina será na FUNED ou seja o Estado tem investido vai contribuir financeiramente com essa produção da vacina que está sendo desenvolvida porque a tecnologia que a UFMG utiliza a FUNED consegue produzir a vacina e estamos tentando obviamente com essa ampliação da FUNED com o recurso que será destinado e o possível contrato com esse laboratório a gente conseguir americano conseguir para o futuro produzir uma vacina mais moderna que usa peptídeo que não nenhuma dos laboratórios tanto Fiocruz quanto Butantan produzem que é uma vacina mais com eficácia maior e com a transferência de tecnologia eu acho que acho que as perguntas acho que é isso eu 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 perguntaria a deputada Beatriz se ela quer complementar fazer um eu queria fazer duas observações presidente secretário também secretário o senhor nos disse que em outubro a primeira dose toda a população a perspectiva é que será vacinada todo dia eu recebo a notícia de uma professora uma diretora de escola uma SB que foi entubada ou que morreu de covid tenho acompanhado professoras que a família não consegue UTI em rede pública nem no Ipseng eu queria fazer essa outra observação parecia que estava tudo certo eu conheço famílias que perderam pessoas em UPA esperando o leito de UTI então não está tudo bem então eu eu faria uma observação secretário se não seria prudente já que nós chegamos até aqui e vamos daqui a pouco ter a maioria da nossa comunidade escolar vacinada aguardar um pouco as professoras estão muito temerosas as professoras não estão eufóricas as imagens do site da secretaria elas são para construir uma identidade e um discurso você conversa com as pessoas sem tapete vermelho e sem câmera as pessoas falam a verdade esse professor me mandou o vídeo porque ele quis fazer ele quis mandar então se nós vamos em outubro já ter uma massa vacinada a imunidade é pela vacina e não pela contaminação eu deixo a reflexão que valeria a pena ter um pouco mais de cuidado porque as pessoas continuam morrendo os números são péssimos para Minas Gerais e para o Brasil as pessoas estão morrendo de uma doença que tem vacina então valeria a pena eu deixo um apelo para que o senhor leve para a reflexão da direção da gestão do estado a gente está numa situação que é a minha segunda observação com todos esses dados secretário eu sempre faço a mesma pergunta em toda assembleia fiscaliza primeiro quadrimestre não é uma pergunta é uma observação primeiro quadrimestre desse ano o governo deveria ter investido 2,6 bilhões na saúde investiu 1,4 bilhão por isso eu fiz a pergunta da vacina é constrangedor ter visto a reitora da UFMG batendo na porta de parlamentar pedindo emenda sendo que o estado de Minas Gerais tem condições do investimento direto por parceria para que nós tenhamos uma vacina mineira e ela foi buscando e teve aqui na assembleia legislativa todo o apoio necessário mas eu queria deixar essa observação nós estamos falando de uma grande rede estadual escolas sem refeitório escolas com uma pia para todo mundo usar escolas com um banheiro para todo mundo usar nós não temos condições de infraestrutura para esse processo de colocar a toalha da escola no chão para as crianças eu acho que valeria a pena refletir mais a luz da realidade e aguardar uma massificação da vacinação para que o retorno presencial das aulas aconteça Obrigado Beatriz Obrigado Eu passo a palavra ao deputado Bartô Presidente muito obrigado pela palavra seu secretário seja bem-vindo Primeira questão a respeito de Unaí fico feliz de ver repercutindo aqui o assunto aqui hoje dois deputados já falaram estive em Unaí semana retrasada o qual pessoalmente fui até o hospital municipal de Unaí visito muitos hospitais estenhos ando muito por Minas e vi que a situação do hospital de Unaí tem uma certa diferença pela situação que se encontra bem caótico e não é uma crítica aqui a gestão hospitalar e sim as demandas que o hospital tem é uma região bem carente de hospital regional então sendo assim o hospital de Unaí acaba exercendo essa função de hospital regional e fica totalmente sobrecarregado tive com o senhor conversando hoje mais cedo a respeito disso estive com colegas conversando semana passada a respeito disso também é meio latente saber que ali é uma região que está um pouco abandonada dessa questão então trago só aqui mais uma vez a presença de câmeras a luz da preocupação com aquela região porque realmente necessita de uma função do hospital regional ali e aquilo de certa forma me preocupa as perguntas que irei trazer hoje são referente a questão do soro da FUNED questão do Galba Veloso questão das convocações de médicos para a estrutura da FEMIC e a questão de cirurgias eletivas sobre a FUNED a gente até teve uma oportunidade de conversar um pouquinho mas não ficou tão claro então por isso que eu estou preferindo fazer a pergunta novamente foi investido foi feito um planejamento para poder buscar uma cura do covid através de soro e parece que foi muito bem desenvolvido seguiu os critérios chegou-se as metas alcançadas mas de repente a questão parou então na verdade eu falei que falei com o senhor mas na verdade falei com o presidente da FUNED então assim gostaria de entender porque que parou essas pesquisas em relação ao soro do covid lá questão do Galba Veloso a gente viu o fechamento sendo falado que faria um hospital de campanha logo no começo da pandemia a gente já sabia que o hospital não era pronto para isso devido ao carpete devido à estrutura e por aí vai mas a gente viu uma força muito grande pró-fechamento de hospitais psiquiátricos talvez isso tenha de fato enviesado a discussão e fechado Galba Veloso durante a pandemia a gente viu índices sobre questão de saúde mental das pessoas piorando e muito e assim sendo fica a preocupação realmente da política estadual de psiquiatria uma vez que a gente vê que o próprio Galba Veloso não tem atendido com totalidade a população sempre fica falando que vai atender só aquela parte que não está atendida pelo CREAS mas os CREAS também tem um atendimento um pouco precário então entender um pouco mais dessa visão do senhor sobre a convocações de médicos a gente tem ouvido falar que tem dado convocações desertas bem como outras licitações para a OAS também e daí a questão de por que dessas faltas de pessoas para poder disputar essas vagas e assim sendo também ver que pessoas lá no João 23 comentaram que não está sendo pago gratificações para a COVID-19 então como que está realmente a situação desses funcionários se eles estão pagos de acordo com o que o Estado consegue e dentro da realidade também do risco de COVID-19 bem como até mesmo a própria os EPIs e equipamentos ali em volta que dê segurança a eles e também se o senhor puder me confirmar se essas licitações estão dando desertos e para finalizar respeito das cirurgias eletivas parece que teve uma nota do senhor na sexta-feira recomeçando as cirurgias eletivas para a gente a grande preocupação uma vez que gerou um funil nessas cirurgias e está um acúmulo muito grande então como que está a visão de vocês para poder reestabelecer isso obrigado palavra secretária obrigado deputado Bartô vou em ordem pelo soro ainda a pesquisa está em andamento ela não parou ainda é processo longo de pesquisa mas ele continua caminhando o hospital Galba Veloso ele foi está sendo fundamental que o Eduardo de Menezes e o Júlia Kubitschek eles fecharam para as internações nós estamos falando em mais de 200 leitos e o Galba Veloso a época do início da pandemia nós expandimos o Raul Soares de 76 para 116 leitos e conseguimos então suprir essa demanda porque no meio da pandemia até os pacientes de saúde mental que precisam ser internados aqueles pacientes em surtos ele houve uma redução muito provavelmente pela pandemia a não buscar o atendimento e soltamos uma resolução credenciando mais 150 leitos no estado para compensar no interior que temos que regionalizar o atendimento também de saúde mental então dos 120 leitos do Galba Veloso nós aumentamos 40 leitos no próprio Raul Soares e já estamos ampliando 150 leitos no estado como um todo estamos aí nessa discussão que a saúde mental temos a rede de atenção psicossocial que é muito robusta que são os CAPs mas temos que ter leitos hospitalares de saúde mental então haverá um grande investimento no Raul Soares para ser um modelo de assistência de saúde mental para a gente virar a página daquele hospital manicomial antigo e ser um hospital de leito psiquiátrico e a gente vem tratando isso com muita responsabilidade então iremos ampliar leitos hospitalares e mais robustos em relação a tudo que se envolve os hospitais psiquiátricos com o tempo eles não tiveram investimentos então eles se tornaram leitos que não tinham aquele apoio importante tanto de laboratório setor de imagem por isso que nós estamos buscando então essa ampliação em leitos mais qualificados convocação de médicos IGTESP que é gratificação temporária eu era presidente da FEMIG quando foi estabelecido foi até um pleito meu da presidência da FEMIG pela dificuldade de contratar porque na época a gente não conseguia contratar nenhum médico porque o nosso valor era abaixo do que a rede privada estava fazendo então a IGTESP veio para contribuir então além do contrato ser um valor mais alto a gente tem que pagar proporcionalmente ao médico que já estava trabalhando só que ele é para locais que atendem diretamente a COVID então de qualquer jeito vou passar para a presidência da FEMIG uma avaliação desse pleito do João 23 mas estamos tendo dificuldades nesse momento está muito inchado os hospitais de médicos pela ampliação de leitos que nós mostramos é uma dificuldade cirurgias eletivas estamos retornando as cirurgias e o nosso maior gargalo hoje deputado é o kit intubação esperando o mercado dar uma melhorada nesse estoque para que a gente volte com todas as cirurgias mas a nossa expectativa é muito positiva para que a gente comece a reduzir e o estado vem se planejando para pós pandemia ou pós ou melhora dos indicadores a gente fazer incentivos para que a gente produza mais e mais cirurgias para tirar esse atraso acumulado Bartô o senhor tem direito à réplica dois minutos só agradecer as respostas muito obrigado e também dar parabéns porque a questão das cirurgias eletivas eu acho interessante tudo que é retorno voltar palatinamente bater também na tecla a questão de volta às aulas para a gente é muito importante sim também dar esse caráter de essencialidade e a gente tem visto que a ideia sempre é voltar palatinamente justamente para poder aprender com os erros e acostumando vendo as pessoas que estão mais interessadas e bem como nesse tratamento dessa forma é sempre muito bem visto obrigado obrigado deputado Bartô eu passo a palavra a senhora deputada Celise Celise La Viola bom dia acho que bom dia ainda né gente presidente prazer estar com o senhor aqui presidindo nessa reunião essa comissão que foi conduzida tão bem aí nesse período cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes também os que nos acompanham virtualmente o público que nos acompanha também pela TV Assembleia ou pelas redes sociais cumprimentar o André nossa secretária de junto aqui presente o Bira também está presente aí conosco e de uma forma muito especial e até carinhosa viu secretário te cumprimentar te cumprimentar pelo trabalho que vem fazendo pela forma como a secretaria está aberta pra que a gente possa acompanhar o que a secretaria vem fazendo e endossar aqui a solicitação do deputado Carlos Pimenta pra que o Valora Minas seja trazido na comissão e eu peço viu presidente pra inclusive participar dessa reunião e desse requerimento pra presença da apresentação do trabalho considerando que o Valora Minas vai inclusive além de valorizar os nossos pequenos hospitais no interior que antes se falava em fechar hospitais e hoje não se fala em valorizar pra média e baixa complexidade podendo os grandes hospitais das nossas macros poder alcançar os casos mais graves então isso é muito importante pra gente que está lá no interior vivendo lá a importância que isso tem e também dizer que isso vai valorizar o João XXIII de uma forma impressionante vai trazer o João XXIII presidente pra aquele destaque de modelo nacional que nós tínhamos antes porque o João XXIII vai poder estar recebendo as altas complexidades em um volume muito maior porque a média e a baixa complexidade vai se espalhar pelos hospitais próximos de forma que não seja inconveniente para o paciente mas principalmente atenda aqueles que mais precisam então esse programa que é excepcional e que eu faço tenho orgulho de poder estar acompanhando e estar vendo isso acontecer porque a gente vive lá onde estão os pequenos hospitais secretário você disse que Minas Gerais implantou um sistema de distribuição de medicamentos e que tem sido até modelo para os outros estados eu queria que você discorresse mais um pouquinho sobre isso porque é uma questão que a gente vem sofrendo no interior e te incomodando constantemente quase que diariamente incomodando mas sendo atendido na medida do possível então é bom o senhor discorrer sobre isso para explicar o porquê que a quantidade vai paulatinamente e as dificuldades que estamos encontrando para que isso aconteça e também sobre a foi falado aqui com questão do Minas da responsabilidade com a Secretaria de Educação porque até onde eu sei e eu quero que o senhor me explique isso a Secretaria de Estado de Saúde fez parte dos protocolos da elaboração dos protocolos mas a operacionalização disso me parece que ficaria por conta da educação então seria importante a gente ter esse esclarecimento para que a gente possa saber até para questionar na educação o que realmente está acontecendo que tipo de material é e já agradeço por o senhor ter na rápida visão focalizado que é um material que realmente serve como atualização agradecer a presença dizer que as pessoas falam assim mas não se fiscaliza o secretário tem que vir tem que vir mas a boa vontade em vir e esclarecer faz uma diferença muito grande viu muito obrigado secretário muito obrigado a sua equipe obrigado presidente e a todos os colegas aqui presentes obrigado deputada Celise eu passo a palavra ao secretário doutor Fábio obrigado deputada é um prazer estar aqui meu papel é esse também prestar contas à assembleia então em relação ao kit intubação estamos fazendo compras o mercado não está conseguindo entregar grandes volumes de uma vez mercado só para entender alguns pontos que eu acho que ninguém sabe a mesma ampola utilizada em alguns medicamentos como midazolam é a mesma ampola utilizada na vacina então está faltando ampola no mundo ou seja são vários problemas que se envolvem em relação ao medicamento então o mercado não consegue repor com tanta velocidade igual antigamente era repouso por isso a necessidade da rede solidária rede solidária ela ela é a área técnica da secretarista da auto saúde a área de medicamentos junto com o conselho de secretários municipais de saúde e o ministério público é muito idealizado também pelo doutor Luciano do Cal Saúde uma pessoa que sempre vem nos ajudando muito e também acompanhado pela doutora Joseli promotora de saúde e o que a gente faz é toda segunda e terça-feira cada hospital cada gestor preenche uma tabela a tabela consta número de leitos a sua ocupação e qual que é o seu estoque e há um cálculo de quantos medicamentos são necessários para manutenção daqueles leitos se tivessem eles com paciente de ventilação mecânica aí o que se faz há uma análise do estoque de cada um dos hospitais e a gente vai garantir no estoque mínimo se tiver algum hospital com 15 dias de estoque e com o quantitativo que nós temos é suficiente para garantir 7 a 10 dias de estoque quem tem 15 dias não recebe porque tem outros hospitais que tem 7 a 10 dias então é feito isso constantemente para que a gente garanta de forma igual o mínimo possível calculando o quantitativo utilizado previsto de utilização isso é deliberado não é uma decisão monocrática deliberado com o conselho secretário municipal de saúde ministério público com esses dados técnicos e isso está na nossa transparência então cada medicamento que é transferido consta dentro do nosso Power BI que qualquer um pode observá-lo fizemos algumas visitas também a alguns hospitais para ver se há alguma dificuldade no manejo de alguns medicamentos e também para ver se existem alguns medicamentos que podem ser substituídos e alguma coisa relacionada ao estoque então a gente faz também um treinamento uma visita em campo para observar isso em relação ao retorno às aulas o protocolo sanitário a secretaria desenvolveu fez umas novas atualizações uma delas é a possibilidade do uso do teste de antígeno pelo município que foi disponibilizado que é o teste rápido e o protocolo de retorno da secretaria estadual de educação é uma discussão constante que a gente faz estamos todos empenhados em garantir uma segurança sanitária no retorno às aulas que já é muito importante eu devolvo a palavra a deputada Celise obrigada secretário a minha colega deputada Bia lembrando que então a gente tem que levar essa questão vou fazer a pergunta quarta-feira de novo na nossa reunião tá bom muito obrigado secretário parabéns pela atuação entrou num momento tão difícil e tem respondido de forma tão positiva viu isso vale pra sua equipe tá o André e o Bir aqui levem pra todos os colegas e a gente agradece a forma como vocês vêm trabalhando na secretaria de estado de saúde nesse momento em que presidente ninguém sabe o que na realidade está acontecendo ainda estamos todos aprendendo e esse presidente tem enfrentado na linha de frente esse problema sabe bem a dor e a dificuldade que é pra todos imagino pra vocês então da saúde obrigado Celice eu passo a palavra ao companheiro deputado Celinho do Sintrocel três minutos Celinho presidente Carlos Pimenta bom dia bom dia vossa excelência cumprimentando também todos os deputados e deputadas presentes fazer um cumprimento de forma especial também ao doutor Fábio secretário de saúde de estado de Minas Gerais dizer ao doutor Fábio do prazer da felicidade de estar falando com o doutor Fábio pela primeira vez e aproveitando nesse momento do Assembleia Fiscaliza pra poder pedir ao doutor Fábio uma atenção especial a algumas demandas que nós recebemos aqui no Vale do Aço e outras regiões do estado de Minas Gerais primeiro doutor Fábio eu fui procurado pelo pessoal da cidade de São José da Lapa essas cidades todas ali de São José da Lapa elas estão no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte e eles disseram que ainda não possuem um serviço de atendimento novo de urgência o SAMU ali e já existe um consórcio regional intermunicipal de saúde na região do Calcário que compreende os municípios como São José da Lapa Pedro Leopoldo Ribeirão das Neves Santa Luzia e mais dez municípios e os estudos para implantação do SAMU estão prontos desde 2016 e dois mil e dezessete diante disso a gente gostaria de saber da Secretaria de Saúde de que forma a Secretaria pudesse empenhar abrir uma agenda para discutir o assunto junto com a Prefeitura de São José da Lapa e região e também para que o fato que depende de discussão é a tomada para viabilizar a implementação de um hospital de porta aberta e a consequente instalação do SAMU na região e um cronograma em discussão para sua implantação essa é uma discussão que eu gostaria de indagar ao nosso secretário na mesma linha secretário também nós tivemos aqui no Vale do Aço a implantação da primeira etapa do SAMU atendendo os municípios de Timóteo Coronel Fabriciano Caratinga e também ao município de Belo Oriente nós temos uma parcela enorme ainda das outras regiões que ainda dependem da instalação da segunda etapa ou seja a implantação através dos consulhos e eu gostaria de saber como estão os entendimentos a repactuação entre o Ministério da Saúde e o Estado e o consórcio para garantir os recursos necessários para a implantação do SAMU completamente aqui no Vale do Aço e Vale do Rio Doce ou seja o consulge então esses são os assuntos relacionados ao SAMU um pouco mais rápido última pergunta presidente você gostaria também de saber do secretário quanto a possibilidade da gente de ter um hemominas aqui no Vale do Aço ou mesmo até uma hemomina seria muito difícil mas até entendimentos tratativos nós já fizemos com o hemoceno e disseram para nós que seria possível a implantação de paliativos de formas paliativas e temporárias como a implantação de uma unidade do hemominas de um ponto avançado de coleta na região hoje a população tem que se deslocar e ir para Valadar ou pelo horizonte para fazer uma doação de sangue e gostaria muito que o secretário pudesse nos receber e se tem alguma novidade com relação a esses pontos aí que nós estamos tratando e aproveitando nesse momento que o Assembleia fiscaliza e que Vossa Excelência à frente da Secretaria tem buscado a dar atenção as demandas que cada região tem e o Vale do Aço tem uma importância muito grande estamos no colar metropolitano uma segunda região metropolitana e gostaria muito da atenção do secretário Muito obrigado Selim com a palavra ao secretário doutor Fábio Obrigado deputado Selim pelas perguntas primeiro ponto claro estou à disposição e já vamos agendar essa reunião para discutir esses pontos mas consigo adiantar para o senhor que o projeto estratégico da secretaria junto à governadora é que todo o estado esteja coberto pelo SAMU regional até o final do ano que vem incluindo São José da Lapa e os municípios da grande Belo Horizonte região metropolitana estamos em tratativa sim tanto na ampliação quanto na manutenção do SAMU na região central na macro centro e na do Vale do Aço mas vamos discutir isso especificamente nessa reunião e mais já adianto que faz parte da nossa programação o Emominas a mesma coisa vamos discutir não tenho os dados aqui para que eu consiga aprofundar mas temos interesse tanto em Minas quanto a Secretaria Estadual de Saúde em conseguirmos nos aproximar da população em relação a esse serviço tão importante então marcaremos essa reunião quanto antes para que a gente discuta e aprofunde com a área técnica a operacionalização dessa expansão e desses novos serviços eu devolvo a palavra ao Celinho para as suas considerações finais presidente eu quero só mesmo fica à vontade Celinho nós estamos ouvindo pode falar presidente eu gostaria muito de agradecer a atenção do secretário né doutor Fábio e assim que ele puder disponibilizar uma data e agenda para que a gente pudesse seria a secretaria acompanhado dos responsáveis da área da saúde de ambas regiões tanto do Vale do Aço quanto também quanto da região de São José da Lapa ali o vetor norte ficaria muito satisfeito que a gente trataria dos dois dos três assuntos muito obrigado e parabenizo pelos trabalhos que estão sendo desenvolvido à frente da Secretaria de Saúde de Minas Gerais Muito obrigado Celinho e nós passamos a palavra ao companheiro e amigo deputado Zé Reis Muito obrigado presidente Carlos Pimenta do Sertão a todos que nos assistem pelas redes sociais bem como a amiga Celise que está aqui o deputado Castro enfim toda a equipe da Secretaria de Saúde na pessoa do nosso secretário Fábio na primeira hora somente deputado Arlen que se encontra aqui presente na primeira hora secretário Fábio é só mesmo parabenizar só mesmo não é na verdade com muito orgulho que eu venho parabenizar a conduta de vossa excelência frente a pasta pasta difícil complexa e principalmente em épocas de pandemia em épocas de vírus em épocas de dificuldades então parabéns pela condução vejo ali o deputado Charles que é muito dedicado a essa casa quero aqui também parabenizá-lo e cumprimentar de forma calorosa e dizer que a Secretaria de Saúde vem demonstrando seu papel muito mais muito além do que esperávamos que assim fizesse sabendo da sua competência sabendo mesmo com a equipe reduzida equipe pequena mas tem feito um trabalho extraordinário é cinco da manhã é sábado é domingo é duas horas da manhã está respondendo mensagem está respondendo nossas demandas então assim só quero dizer parabéns e sinto muito orgulhoso com todas as dificuldades mas quando eu vejo aqui na apresentação aumentar praticamente em duas mil vagas novas de leitos de UTI para ser atendido da população no momento que estava faltando respirador no momento estava faltando equipamento e o Estado de Minas Gerais chegou lá no hospital nos quatro cantos do Estado de Minas Gerais fazendo esse atendimento à população ou seja parabéns mais uma vez pela condução séria pela condução com a equipe dedicada fazendo essa transformação de vidas efetivamente por todo o Estado de Minas Gerais mas eu não poderia deixar também de trazer uma pergunta que é uma dúvida recorrente muitas vezes essa pergunta de forma até maldosa é colocada à imprensa e que trata justamente sobre a questão da vacinação no Estado de Minas Gerais sobre o atraso que alguns pregam em relação a outros Estados então eu queria que de uma vez por todas colocando uma pardical sobre esse assunto eu queria que só que fizesse esse paralelo comparado por exemplo a municípios do Estado do Rio São Paulo ou casos semelhantes que geralmente comparam com o Maranhão que recebeu vacinas certamente se deduz doses a mais e que faz esse comparativo no tocante a vacinação de pessoas com menos de 50 anos então por isso eu gostaria de deixar essa pergunta só mesmo para esclarecimento de modo geral para toda a população do Estado de Minas Gerais no mais parabéns mais uma vez obrigado Zé Reis obrigado deputado Zé Reis a gente se fala sempre e eu queria só agradecer é muito importante quando os deputados trazem para a gente essa visão lá da ponta mais uma um importante processo para que a gente entenda o que está acontecendo então é de madrugada é de manhã no final de semana e feriados estarei sempre à disposição em relação a vacinação a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa a gente sempre acha que tem alguém melhor do que nós mas o que a gente pode dizer é que a transferência de vacinas aos Estados está proporcional o Estado de Minas vem recebendo a parcela que deveria receber a distribuição é muito ágil em menos de 24 horas já estamos transferindo e os municípios que vacinam estão vacinando também de forma mais ágil quando a gente olha sobre primeira e segunda doses aplicadas é muito importante esse olhar porque tem Estado que utiliza a segunda dose como primeira dose e parece estar acelerando na vacinação mas na verdade é porque eles estão utilizando a segunda dose agora e vai faltar a segunda dose depois eles vão ter que reduzir a sua velocidade de vacinação o outro ponto dos Estados que conseguem vacinar melhor do que o Estado de Minas a segunda dose que nós estamos ali geralmente em quinto colocado no país nós temos dois Estados que receberam mais doses por causa das cepas Amazonas por causa da P1 recebeu doses à época em janeiro deste ano fevereiro deste ano e Maranhão que recebeu 300 mil doses para o tamanho do Maranhão pensando que São Luís concentra boa parte da população com 1 milhão e 100 mil habitantes receber 300 mil doses faz toda a diferença e obviamente teremos municípios que conseguem vacinar nós temos Confins aqui em Minas Gerais que já está vacinando já 30 e poucos anos muito relacionado às vacinas dedicadas ao serviço aeroportuário que lembrando que o aeroporto de Confins está em Confins então eles recebem mais doses e provavelmente devem ter sobrado doses de aeroportuários que estão sendo utilizados para vacinar por idade o importante é que o Estado de Minas recebe o que precisaria distribui conforme o que o Ministério da Saúde estabelece e estamos aí entre os 5 primeiros estados que mais vacinam duas doses que é a imunidade qualquer outro cenário diferente pode ser estar relacionado com utilização de segunda dose como primeira dose ou pirâmide etária Minas Gerais é um estado velho considerado velho nós temos proporcionalmente pessoas mais velhas dentro da nossa pirâmide mas a grama do vizinho nem sempre é mais verde que a nossa estamos indo bem e o que importa é todos serem vacinados o mais rápido possível muito bem doutor Fábio eu perguntaria ao deputado José Reis pois não só pode ter a palavra parabéns de fato o cronograma muito bem aplicado isso é a gente fica alegre não só de saber mas de colocar uma pá de cal sobre o assunto que muitas vezes fazem comparativos depreciativos e está aí a verdade e como estamos falando em tempo real chega aqui inclusive mais uma outra pergunta o presidente me permite usar aqui o tempo da minha réplica que é a questão da reestruturação da FUNED um projeto do governo do estado que está aqui na casa e como muito bem colocou pelo senhor da possibilidade do andamento que está da produção de vacinas a pergunta que me chegam aqui pelos nossos telespectadores principalmente das redes sociais é na hipótese da não votação desse projeto inviabiliza a produção de vacina pela FUNED ou uma coisa não tem vinculação com a outra é a pergunta e mais uma vez parabéns muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta pela condução desse dia de hoje muito furtífero muito produtivo pelas informações para todo o estado de Minas Gerais deputado Zé Reis obrigado pela pergunta e a FUNED não tem estrutura hoje que consiga produzir uma vacina moderna consegue produzir a vacina desenvolvida pelo FMG mas uma vacina de do início ao fim e moderna como a de peptídeo que está na expectativa sem esse investimento a FUNED não consegue de forma alguma então é um legado que ficará aí para próximas gerações que provavelmente a FUNED passará a ser o laboratório mais avançado em produção de vacina com esse investimento muito obrigado eu passo a palavra ao senhor deputado Noraldino Júnior com a palavra deputado Noraldino Júnior eu perguntaria a assessoria se o deputado Noraldino Júnior ele está online dá não se ele entrar nós passamos devolvemos a palavra para ele então eu eu passo a palavra ao deputado Charles Santos aqui presente bom dia presidente deputado Carlos Pimenta quero cumprimentar em nome de vossa excelência as deputadas deputados que nos acompanham neste momento faço um cumprimento também especial aqui ao doutor Fábio secretário estadual de saúde doutor Fábio são dois questionamentos até bastante pontuais e a primeira pergunta é com base nos dados do CAGED Ministério da Saúde e também da Confederação Nacional do Transporte CNT ele foi inclusive registrado num grande periódico aqui do nosso país que diz o seguinte trabalhador essencial é invisível a maior vítima da pandemia no Brasil mortes de motoristas de caminhão e ônibus subiram mais de 400% no segundo bimestre de acordo com os dados do CAGED que também apontam que caminhoneiros porteiros de edifício vendedores do comércio e motoristas de ônibus estão entre as ocupações com mais desligamentos por morte no segundo bimestre do ano quando o país atravessava a segunda onda da pandemia ainda nesse sentido doutor Fábio entre os motoristas de caminhão foram registrados 1.449 mortes isso a nível Brasil entre março e abril o maior patamar entre as ocupações e um aumento de mais de 223% em relação ao mesmo bimestre de 2020 ainda no início da pandemia aqui no Brasil agora há pouco falávamos aqui sobre alguns estados e aí quem recebe mais quem recebe menos mas fica aqui uma preocupação inclusive colocada pela confederação nacional do transporte que os estados que mais vacinaram por exemplo os caminhoneiros até agora foi São Paulo Bahia e Maranhão então a minha pergunta é para que fique claro até para aqueles que nos acompanham nesse momento qual a ação específica do governo do estado da Secretaria Estadual de Saúde neste sentido da vacinação dos caminhoneiros a segunda pergunta já finalizando aqui é sobre saúde mental a gente sabe que a mistura de chegada de vacinas nova onda e a expectativa de dias melhores tudo isso acaba também aumentando a ansiedade das pessoas e o grau de depressão eu pergunto aliás hoje até se fala sobre uma nova modalidade de sofrimento mental que é o language que é a expressão usada para desânimo apatia sensação de abatimento etc nesse sentido qual foi tem sido e será a política adotada pela Secretaria de Saúde para atender as pessoas que sofrem de depressão e ansiedade muito obrigado doutor Fábio obrigado deputado Charles pelas perguntas caminhoneiros transporte público ele é um grupo já prioritário no PNI não recebemos ainda nenhuma dose para esse grupo mas alguns municípios que já conseguiram vacinar grupos anteriores como comorbidade já conseguiram vacinar caminhoneiros no estado de Minas a expectativa é que nas próximas remessas venham para esse grupo específico e todo o município mineiro vacine estes grupos importantes então é só destacar que estamos ainda recebendo dose para trabalhador de educação que está acima na ordem e comorbidades ainda o restinho e moradores de rua e os caminhoneiros apesar de alguns municípios já terem vacinados com a sobra de grupos anteriores recebem agora essas vacinas específicas então a tendência é que logo todos estejam vacinados em relação a rede de atenção psicossocial há um investimento importante na rede teve um investimento agora relacionado a covid porque temos que separar o atendimento do sintomático respiratório e do não sintomático mas há uma grande preocupação com a saúde mental pós-covid não só pelo esse novo jeito de se viver que nós estamos enfrentando como as perdas nós conhecemos famílias que perderam dramaticamente quase toda uma família e existe sim um investimento já houve uma resolução para a saúde mental vinculada ao covid este ano e estamos também aumentando o olhar para a RAPS para a rede de atenção psicossocial então atenção primária atenção lá do posto de saúde atenção secundária ambulatorial especializada são o foco da secretaria pensando sim que haverá esse rebote de saúde mental nesse novo normal que nós vivenciaremos daqui a pouco obrigado eu perguntaria ao deputado Charles eu quero agradecer pela presença de vossa excelência aqui hoje na Assembleia Escaliza agradecer também parabenizar o deputado Carlos Pimenta presidente pela condução do trabalho e um bom dia a todos bom dia deputado Charles e finalmente eu mais antes eu perguntaria se o deputado Noraldino ele ele apareceu aí na rede se ele está online tá não então nós passamos ao último inscrito deputado doutor Elita Arquínio que deve estar lá na sua região lá em Patos de Minas participando online dessa reunião da Assembleia doutor Elita o senhor tem a palavra bom dia deputado Carlos Pimenta nosso querido presidente né dessa sessão dessa Assembleia que estaliza é muito importante uma convidência pacífica mas prestando prontas do governo com a Assembleia que é a nossa missão eu quero saudar doutor doutor Fábio Bachareti né companheiro amigo e tem desempenhado um papel eficiente a partir da hora que assumiu mas nós temos as nossas perguntas as reclamações e eu queria voltar doutor Fábio a seguinte situação das OS né do edital das OS que foi já declara que já foi editado e que está em processo ainda o edital de vamos dizer assim se materializar a administração das OS no hospital regional já tivemos um primeiro entendimento mas eu queria fazer de público porque é muito importante essa reunião para a gente trazer as nossas dúvidas também os nossos aplausos mas aqui em Pátios nós estamos preocupadíssimos porque as OS no caso da OS de Pátios de Minas nós nos sentimos assim atingidos pela Secretaria de Saúde pode ter o argumento que for mas eu queria dizer o seguinte doutor saúde educação e segurança é constitucional num país que queira ser liberal ou qualquer tipo de filosofia está na nossa constituição está acima da lei ordinária das OS e o Estado em uma uma hora editou debato dessa pandemia dessa guerra contra a morte esse edital trouxe problemas já funcionais porque vai acontecer que alguns funcionários terão que ser os que são 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 concursados serão transferidos às vezes também aqueles que são contratados estão preocupados e serão demitidos isso é situação funcional que não deixa de ser emocional para aqueles que são funcionários servidores tanto contratados quanto concursados primeiro aspecto segundo o hospital não tem espaço para atender a demanda num raio de ação de novecentos até mil um milhão e cem habitantes o hospital é referência e como referência não está equipado conforme as leis do SUS porque hospital público de referência para complexidade nós faltamos muito ainda então nessa hora o edital permite uma ação livre as OS e porque o governo se julga incapaz apesar que tem uma escola de administração pública fundação João Pinheiro que tem muitos pegadinhos em diversos setores poderia assumir já que ele acha que o modelo OS é tão bonito tão importante tão resumido que dá lucro que o lucro nosso é a saúde não é a morte debaixo dessa pandemia nós precisamos melhorar muito o hospital primeiro a demanda é muito grande segundo em relação aos outros hospitais da FEMIG nós estamos inferiores e eu não entendo porque que os técnicos da secretaria e o governo com a sua filosofia neoliberal está deixando o povo morrer aqui em partes de Minas numa um percentual muito alto porque nós nós ficamos sempre numa angústia de encaminhar para algum lugar e não tem lógico que colocaram o hospital de campanha da faculdade à disposição compraram leitos mas isso aí não resolve nós precisamos de alguma coisa de ciente do Estado o povo paga muito imposto Minas Gerais não está na frente não nós temos a certeza não é culpa do senhor nem nosso mas nós precisamos melhorar muito a saúde aqui no Alto Paranaí parece que há uma marcação marcação política com o Alto Paranaí não comigo com o Alto Paranaí e eu queria aqui de uma maneira bastante franca dizer ao senhor eu sei que nós somos colegas somos amigos mas pedir para suspender esse edital dá tempo não é debaixo dessa pandemia nós vamos resolver problemas sociais ainda mais complicados dos perdedores e eu pedirei a vossa excelência que junto com a secretaria junto com o governo com aqueles que estão mais próximos ao governo além do senhor sensibilizasse o governador o pendência edital pelo menos adiamento para fazer um estudo olha OS em São Paulo começou a dar certo logo de janeiro Paraná não deu certo o Rio de Janeiro está aí cheio de OS com complicações durante a pandemia as relações são expuras o sistema é SUS não é forma a forma de administrar ela está submissa ao sistema se ela tem que coincidir com o sistema do ponto de vista conceitual o sistema é um só é como se for uma circulação de sangue através do coração nós não vamos destinar dinheiro de repente para as OS que está lá no edital de 82 milhões dando um exemplo para resolver problemas do sistema é uma forma diferente e que não vai dar resultado eu não sou experto nisso mas é constitucional doutor Eli doutor Eli por gentileza e a forma só um minutinho para a forma de administrar nós não concordamos e gostaríamos de pedir data vênia com a sua permissão uma resposta mais eficiente mais rápida para ele não dominar o nosso cenário aqui de saúde que está triste que está morrendo muita gente então fica aí a minha posição como médico também como vossa excelência Muito obrigado doutor Eli eu passo a palavra ao secretário doutor Fábio Obrigado presidente queria agradecer a pergunta do doutor Eli é um grande defensor do hospital Antônio Dias foi diretor do hospital e ampliou muito o serviço no hospital à época então o hospital e a FEMIG devem muito ao deputado por ter estrutura robusta que tem queria destacar aqui deputado que não podemos confundir a descentralização de gestão com privatização continua sendo público da FEMIG e o que se propôs é um edital de descentralização da gestão mas o orçamento é do estado é da FEMIG todo o acompanhamento todo o acompanhamento dos indicadores diante do DRG que é um utilizado em vários hospitais de alta eficiência todo o direito do servidor é garantido ele não a expectativa é que ele continue trabalhando com uma condição de trabalho melhor e a gente consiga o deputado ele sempre lutou pela melhoria do hospital recentemente o tomógrafo o arco em ser que ele fez a doação da emenda que chegou o ano passado eu ainda era presidente ao hospital a dificuldade que tem de a gente fazer manutenção e compra de equipamentos é uma coisa muito grande então a expectativa é exatamente a gente aumentar a eficiência no hospital que continua sendo público todos os servidores mantendo seus direitos mas de qualquer forma deputado Eli eu me ponho à disposição que nós temos que discutir o senhor é peça fundamental deputado aí de Patos de Minas que conhece bem a saúde pública daí recebi o prefeito Falcão semana passada para discutir o novo hospital para suprir essa necessidade com o fechamento do São Lucas e a gente tem que achar uma solução a curto prazo e vamos discutir isso a fundo vamos marcar sim convido o senhor para que a gente discuta o senhor como grande defensor da saúde pública aí de Patos de Minas faço questão de ter esse momento com o senhor lembrando que o edital ele está judicializado ajuizado pelo Ministério Público tem uma ação civil então ainda não foi julgada então ainda está imprevisto isso aí mas convido o senhor para que a gente discuta isso a fundo aqui na secretaria gostaria da rede pois não doutor Eli só tem a palavra na verdade eu não estou confuso tenho certeza do que eu estou pedindo agora lógico a única pergunta a única coisa que eu quero deixar no ar do senhor parabenizando V. Exª pelo seu desempenho pela sua dedicação mas a sua permissão o senhor diz que está descentralizando mas a descentralização escolheu exatamente como experiência ou como experimentação o hospital de fato de mim o povo é que construiu aquela parte do hospital então ele se sente dono e gostaria que não fosse feito o primeiro impacto primeiro eu acho que o governo está dando um atestado de ineficiência principalmente com relação à saúde e acaba que sempre tem muitas janelas as nossas a nossa Constituição a partir de uma lei ordinária decisões verticais e que não está de acordo com a Constituição Federal são às vezes até dispositivos micro-constitucionais para burlar e o setor público o setor particular ele quer lucro eu sei por isso que eu estou dizendo as verbas serão o dinheiro será do Estado mas dá muita chance a relações expulsas se tem quando é público por que que o público não pega o modelo das OES e aplica como funcionário porque o Estado está inchado para isso fica aqui o meu abraço o meu reconhecimento pelo seu trabalho mas o problema de paz é nuclear para mim muito obrigado nós voltamos a falar muito obrigado doutor Eli eu peço ao doutor Eli e ao doutor Paulo a gentileza de não saírem da reunião porque nós vamos abrir um espaço aqui para a votação dos requerimentos e logo após a votação dos requerimentos nós faremos o encerramento da nossa da nossa reunião tá bom doutor Eli doutor Paulo tá online também doutor Paulo tudo certo então tá eu vou fazer a leitura de alguns requerimentos que chegaram via online e tem dois requerimentos de minha autoria que nós passaremos a presidência ao deputado doutor doutor Paulo para que possamos fazer a votação primeiro requerimento deputado doutor Paulo o deputado que subscreve é que nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre a programação da testagem massa de covid-19 em minas gerais e se há insumo suficiente para os testes da população mineira segundo requerimento deputado selinho do cintro o deputado que subscreve é que é de vossa excelência nos termos do artigo 100 seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedindo informações acerca do estágio dos entendimentos e os prazos de análise e pareceres entre o ministério de saúde e o estado e o consórcio para garantir os recursos necessários para a implantação da segunda etapa do SAMU do vale do aço quais os prazos indicados e as expectativas para o funcionamento pleno do sistema do SAMU regional também do deputado selinho do cintro o céu solicitando que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre o cronograma de instalação de posto avançado de coleta externa da fundação imominas no vale do aço do selinho do cintro o céu também pedido que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde solicitando informações sobre as obras do hospital regional de tchau frotone seu planejamento e cronograma previsto para a conclusão também do selinho do cintro o céu solicitando que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre as obras do hospital regional de governador valadares seu planejamento e cronograma previsto para a conclusão também do selinho do cintro o céu solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedindo de informações acerca das medidas que a secretaria já tomou e vem tomando e vai tomar para viabilizar a instalação de hospital porta para atender a população do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, garantindo a ampliação do atendimento de urgência e emergência e o funcionamento dos serviços de atendimento móvel de urgência do SAMU na região, bem como o estágio, o cronograma de discussão com o consórcio regional intermunicipal de saúde da região do Calcário. E, finalmente, do CELIN da Cintroncel, o deputado que subscreve é que, de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedindo informações sobre qual o estágio dos atendimentos e os prazos de análise entre o Ministério de Saúde, o Estado e o consórcio para garantir os recursos necessários em implantação e funcionamento de uma rede urgência e emergência na região metropolitana do Vale do Aço. Todos os requerimentos, eles estão em votação. Eu indago do deputado Dr. Paulo, como vota o deputado Dr. Paulo acerca dos requerimentos. Voto sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu pergunto ao deputado Alita Arquínio, como vota o deputado acerca dos requerimentos. Voto sim, Sr. Presidente. O meu voto também é favorável, estão aprovados. Eu vou fazer a leitura, Paulo, dos dois requerimentos de minha autoria e passa a palavra ao senhor para que o senhor os coloque em votação. Primeiro requerimento, nós estamos solicitando que seja realizada a audiência pública para debater nesta comissão a nova política de atenção hospitalar do Estado de Minas Gerais, Valora Minas, com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Saúde. O segundo requerimento de nossa autoria, até mesmo atendendo a solicitação do deputado José Guilherme, é solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que seja discutida no COES, Minas, Covid-19, a possibilidade de inclusão num grupo prioritário para vacinação contra Covid-19 de lactantes, cujos bebês possuam alguma comorbidade, independentemente da idade dos mesmos. Eu passo a presidência ao deputado Dr. Paulo para que os coloque em votação. Requerimentos em votação. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Os dois votos são favoráveis, presidente. Como vota o deputado Dr. Lita Aquino? Voto sim aos dois requerimentos, senhor presidente. Eu também voto sim aos dois requerimentos. Muito obrigado, Dr. Paulo. Bom, então chegamos ao final da nossa reunião, a primeira reunião da Assembleia Fiscaliza de Minas Gerais, antes dos agradecimentos, Dr. Fábio. Eu acho que foi extremamente importante, esclarecedor, uma oportunidade única para que o senhor pudesse expor aqui os trabalhos que estão sendo executados, que estão sendo feitos, muito diferente do que ocorre em Brasília, onde eles politizaram todo o trabalho que vem sendo feito na área da saúde, de combate à Covid. O senhor foi claro, o senhor foi muito preciso, o senhor foi pontual. Isto é muito importante. E, por último, eu só tenho uma solicitação, senhor, que é esse período que vamos viver dentro em breve, se Deus quiser, que é o período pós-Covid. Nós estamos vendo aí, Dr. Paulo, dois problemas muito sérios. Primeiro, o problema de reabilitação de tantos pacientes. Nós estamos falando aí de quase dois milhões de pacientes que, de uma certa forma ou outra, muitos deles sairão com problemas que exigirão uma reabilitação física, através de fisioterapia, uma reabilitação psicológica. E eu quero até citar aqui um artigo que eu estava lendo hoje, sobre um artigo falando sobre isolamento prolongado na pandemia, deste impacto na saúde dos idosos. é impressionante, o que os idosos estão passando, muitas vezes reclusos dentro de casa, afastados da convivência familiar, convivência dos amigos. E eles precisarão muito deste atendimento. Coincidentemente, eu tenho até um projeto de lei que deve ser votado em breve. Esse projeto de lei, ele solicita, ele autoriza a contratação de psicólogos nas equipes de saúde da família, para que possam acompanhar as equipes de casa em casa. Isso vai ser fundamental. Já existe em dois estados brasileiros, esse serviço, esse trabalho. É muito importante. Então, eu gostaria muito, depois, que o senhor, vamos discutir, vamos analisar. E eu tiro como exemplo um trabalho excepcional que a Unimed do Norte de Minas está fazendo, lá na cidade de Montes Claros, cuja presidente é a doutora Cláudia Borém. E ela montou, criou esse serviço. Hoje, existem núcleos de atendimento. As pessoas têm um atendimento fisioterápico, têm um atendimento psicólogo, de um psicólogo experiente. E os resultados são excepcionais. E aqueles pacientes que não podem acompanhar, que não podem ir, se deslocar, eles têm um atendimento personalizado em casa. Alguém poderia dizer, ah, mas na Unimed o universo é muito pequeno. Não, o universo é muito grande. É uma cooperativa médica que tem quase 100 mil cooperados, aliás, 100 mil ouvidas, e com mais de 500 cooperados, médicos e médicas cooperados. Então, mostrando que é possível. O Estado já tem um programa, muitos municípios têm, do atendimento domiciliar, o PAD, que é o programa de atendimento domiciliar, criado pelas prefeituras. Mas eu vejo a necessidade, a exemplo da Unimed lá do Norte de Minas, de que o Estado já comece a pensar seriamente nesse atendimento aos pacientes que tiveram Covid. É grave a situação. Eu conheço vários idosos que passaram a tomar medicamentos, consultas psiquiátricas, medicamentos psiquiátricos. E hoje eles estão sendo mantidos à base mesmo de muito medicamento. Tal é a convivência. As pessoas simplesmente, elas saem do ar. Elas não conseguem entender o que está acontecendo. E se tornam ansiosos, se tornam deprimidos. Enfim, é uma coisa espetacular. Então, eu queria passar para o senhor essa preocupação. Nós vamos discutir isso, até mesmo através da rede que o Estado tem, lá nos CRAS, nos atendimentos sociais, nos atendimentos médicos. Enfim, é importante que se faça alguma coisa. No mais, agradecer ao senhor, à equipe, ao doutor André, que está aí presente, ao Bira, que tem nos atendido muito bem. É esse ponto de referência que nós temos lá na secretaria, esse elo de contato, muitas vezes com o senhor. A gente sabe que o seu tempo deve ser mais do que cronometrado. E o Bira tem sido esse companheiro solista que nos atende a todo momento. Isso é muito importante. Muito obrigado pelo que o senhor está fazendo pelo Estado. Muito obrigado. Levo os nossos agradecimentos à equipe da Secretaria de Saúde. Uma equipe que eu respeito muito. Uma equipe que, de longe, pode ser taxada como os furafilas. Pelo contrário, eles fazem um trabalho excepcional naquela secretaria. Essa é uma outra questão que está sendo tratada numa CPI. Mas eu quero reconhecer o esforço de todos eles, independentemente dessa CPI funcionar ou não. Mas a gente sabe o trabalho excepcional de toda a sua equipe para atendimento ao povo menino. Essa casa se sente-se honrada. Abre as portas para que o senhor possa vir quantas vezes quiser e for necessário. Para a gente discutir o Valor a Minas, o atendimento pós-Covid, o atendimento aos idosos. Enfim, nós queremos ser parceiros, porque nós acreditamos que, através do senhor, através das ações do governo do Estado, Minas Gerais tem um programa de atendimento robusto, importante e que tem atendido muito a nossa população. Então, o senhor está aí com a palavra para fazer as considerações finais e cumprimentar a Assembleia de Minas, o que o senhor quiser falar aí, porque eu acho que foi muito útil, importante e necessário a sua presença aqui hoje. Obrigado, presidente. Primeiro, é bom sempre ter um deputado colega médico que entende de saúde também. Exatamente o que o senhor falou faz parte da discussão da Secretaria do pós-Covid, tanto do tratamento de reabilitação. Eu, como radiologista, antes de vir para a Secretaria fazer a tomografia e vi muita fibrose pulmonar, muita doença pulmonar, que vai ser uma grande epidemia pós-Covid. Estamos discutindo, então, a linha de cuidado pós-Covid com atendimento de saúde mental, que é fundamental, associado à atenção primária. Pode ter certeza que a sua contribuição será fundamental para a gente desenvolver. Queria, em resumo, antes de agradecer, dizer que, dentre tudo que foi apresentado, a Secretaria da Saúde fez o seu papel no primeiro quadrimestre, foi mais de 4% empenhado, e nós iremos executar os 12% de empenho liquidação e tentaremos, ao máximo, virar o ano sem nenhum resto a pagar deste ano, enquanto há negociação do restante da dívida. Em relação à volta às aulas, que o foco tem que ser no aluno, é importante, esse conceito já está estabelecido, e em relação ao kit, o avental, que será discutido na quarta-feira, provavelmente, ele não faz parte do protocolo, não é obrigatório o uso de avental. Eu vendo as imagens, me pareceu o que eu utilizei em hospital, mas só para lembrar que ele não é obrigatório, não faz parte do protocolo. E dizer que, para mim, é uma grande oportunidade, porque eu represento uma Secretaria Estadual de Saúde, o que eu apresentei aqui não é um trabalho meu, é um trabalho de toda uma secretaria, igual mesmo o senhor falou, são servidores públicos que se dedicam muito, ninguém imagina o que é uma vacina chegar em 24 horas, elas estão falando em um carro que não para, e eles trabalham final de semana sem ganhar hora extra, eles estão trabalhando lá, cansados, final de semana, um atrás do outro, discutindo as políticas públicas, então, eu também tenho que agradecer à Assembleia essa oportunidade de poder prestar contas de um grande trabalho que é feito por uma equipe muito grande, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Então, deixo o meu agradecimento, minha primeira Assembleia Fiscaliza, para mim, é uma oportunidade grande em poder ser mais transparente do que a gente vem tentando ser, e também, queria, além de agradecer aos senhores deputados, a toda a Assembleia, queria agradecer também a toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, que provavelmente está atento a essa apresentação, que esse trabalho que está sendo demonstrado aqui é fruto de muita dedicação, e queria me colocar sempre à disposição de todos. Obrigado, secretário. Então, em nosso nome, em nome do presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus, que tem sido um parceiro muito importante com o governo do Estado e, principalmente, com a Secretaria de Saúde, das emendas parlamentares, quase meio bilhão de reais, foram destinados, com a quiescência de todos os outros deputados, para o combate à Covid. Então, em nome do presidente Agostinho Patrus, em nosso nome, nós agradecemos os assessores da nossa Secretaria, ao doutor André Luiz, secretário adjunto, Albira, à deputada Celis Laviola, até este momento, permanecendo até este momento, deputado Zé Reis, aos deputados que todos aqui participaram e, em nome dos parlamentares, dos convidados, encerramos os trabalhos e determinamos a lavratura da ata. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto